Olá, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do nosso TV News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia, TVC. Obrigado a você de Ilhéus e Itabu, nas duas maiores cidades dessa região, que nos prestigia com a sua grande audiência. Muito obrigado mesmo. Recomende para amigos, parentes e vizinhos. Nós também estamos ao vivo pelas redes sociais, hein? Se você vai viajar, se você está em outra cidade ou no bairro da periferia onde não entra a TV Cabo, você pode assistir a gente pelo YouTube, na página TVI Oficial. Anote aí. Você entra no YouTube, coloca lá barra TVI Oficial e você vai assistir a TVI ao vivo ou gravada, onde você estiver e quando você quiser, tá certo? Eu recomendo que você, inclusive, se inscreva no canal do YouTube e ative o sininho. Aí, toda vez que entrar um programa ao vivo da TVI, você vai receber ali o aviso para sintonizar, para assistir, né? Bom, nós estamos ao vivo também pelo Facebook, né? Outra grande rede social e nós estamos ao vivo lá também, ao vivo e gravado. Você pode assistir o nosso programa, pode compartilhar com amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, da faculdade, enfim. E você pode também se inscrever e passar, nos acompanhar pelo Facebook, tá bom? Recomende aí para os amigos, pelo menos para mais cinco pessoas, tá certo? Se você fizer isso, vai aumentar aí a nossa audiência e a gente fica muito grato. Muito obrigado a você de qualquer cidade da Bahia que está nos assistindo ou de qualquer lugar do Brasil. No programa de hoje, nós vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre o time Grape 1 na Atlético Clube, da cidade de Itabuna, que está aí nas semifinais do Campeonato Baiano da Série B, né? Ao passo de chegar à Série A. A gente vai conversar com o técnico Ronayli. Vamos falar também aqui sobre política e direito político com o especialista, né? A Lagos, que vai comentar aí sobre essa última operação da Polícia Federal em Ilhéus, né? Que deu uma busca aí, apreensão na casa de secretários e de funcionários da Prefeitura de Ilhéus. Nós fomos conversar sobre esse tema e vamos saber em que pé anda também a questão dos vereadores aqui de Itabuna, né? O Dando Leone, que foi afastado também pela Polícia Federal e também é o vereador que está sendo ameaçado aí, né? De ir para o Conselho de Ética. Tudo isso a gente vai atualizar para você aqui no programa de hoje. E tem muito mais. Tem um quadro também, Gente de Vitória, hoje aqui no programa, com a nossa querida jornalista Vitória e o Eric. Bárbara Oliveira, bom dia. Bom dia, Barbosa. Bom dia a você que está acompanhando o programa TV e News. Temos também hoje, vamos falar sobre o cuidado com os animais também, né? A Marcela da Bicharada está aqui com a gente nos bastidores. Daqui a pouquinho também ela vai falar com a gente, Barbosa. É isso aí, né? Os animais que vêm sofrendo muito, muito abandono. O pessoal está abandonando muito cachorro, muito gato na rua. Os animais vêm sofrendo muito. Então a gente vai falar também desse tema no programa de hoje. E tem muito mais informações para você. Daqui a pouquinho também você confere com a gente a previsão do tempo aqui. Para saber como é que vai ficar o tempo hoje na sua cidade, né? E tem também as cotações. Então vamos começar aí com a Bárbara falando da previsão do tempo para hoje. Em algumas das nossas principais cidades do sul da Bahia. E confere também a capital, né? Salvador. Previsão do tempo para Ilhéus, temperatura máxima 28 graus, mínima 21 graus, probabilidade de chuva 6%. O tempo ensolarado em Ilhéus. Para Itabuna, temperatura máxima 29 graus, mínima 18 graus, probabilidade de chuva 6%. O tempo parcialmente ensolarado em Itabuna. Para Guararema, temperatura máxima 29 graus, mínima 18 graus, probabilidade de chuva 9%. O tempo parcialmente nublado em Guararema. Já em Itacaré, a temperatura máxima fica em 27 graus, mínima 22 graus, probabilidade de chuva 8%. E o tempo também parcialmente nublado. Em Itajuípe, temperatura máxima 28 graus, probabilidade de chuva 6%. O tempo parcialmente nublado. E Bicaraí, temperatura máxima 30 graus, mínima 17 graus, probabilidade de chuva 17%. O tempo por lá, parcialmente nublado. E em Canavieiras, faz sol, com a temperatura máxima 28 graus, mínima 19 graus, com a probabilidade de chuva de 13%. Em Salvador, temperatura máxima 27 graus, mínima 24 graus, probabilidade de chuva 12%, tempo parcialmente nublado. Em Porto Seguro, temperatura máxima 26 graus, mínima 19 graus, probabilidade de chuva 8%, tempo parcialmente nublado também. E em Vitória da Conquista, temperatura máxima 27 graus, mínima 13 graus, com probabilidade de chuva de 6%. Em Vitória da Conquista, o tempo está parcialmente ensolarado. É isso aí, conferimos então a previsão do tempo. Lembrando que aqui nos nossos estúdios, no Alto da Comunicação, no bairro de Fátima, bem próximo à Ilhéus, os termômetros agora marcam 27 graus. Temperatura é um pouco quente, né, para o horário, mas até certo ponto agradável. Então está aí só para completar a informação da Bárbara Oliveira. E agora vamos falar de futebol. Vamos conversar com o técnico do Grape 1 Atlético Clube, Ronayle, que está aqui com a gente, né? Está sendo um técnico até então vitorioso, porque é o primeiro ano com o time aí profissional, tentando chegar à Série A. e vem bem no campeonato. Perdeu pouquíssimas partidas, se não me engano duas, né? Duas partidas. E a gente vai bater um papo com ele agora aqui, né, para falar o que vai ser a partir de agora o nosso Grape 1 Atlético Clube. Bom dia, Ronayle. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Graças a Deus, classificamos, que era o primeiro passo que nós havíamos pactado, né, isso. E agora temos um jogo em casa e um jogo de visita para a gente poder definir já o acesso, né? Depois seriam a final só para, na verdade, mesmo saber quem será o campeão, né? Mas a parte principal é o acesso à primeira divisão. Que bom! Ronayle, qual a avaliação que você faz, né, dessa primeira etapa? Você já me falou aqui, inclusive, no último programa que você teve, né, comigo aqui, a questão da arbitragem, né, que prejudicou muito o Grape 1, né? Senão o Grape 1 poderia ter se classificado até numa posição melhor, quem sabe em primeiro lugar, né? Se não tirasse aqueles três pontos do Grape 1. Qual a avaliação que você faz dessa primeira etapa do campeonato? Barbosa, a avaliação que eu faço, que é um campeonato extremamente complicado, um campeonato duro, né? Onde tínhamos aí quatro times com um poder econômico bem superior à equipe do Grape 1, mas, como eu lhe falei, né, montamos um time pouco conhecido na região, com jogadores de outros estados. E, na verdade, tivemos o êxito, né? Os jogadores entenderam bem o projeto, né, do Grape 1, né, o sistema tático que o comando técnico passou pra eles, eles entenderam bem, compraram a ideia e, como você já sabe, né, nós estamos na semifinal, né? Eu acho que dentro desse processo, dessa primeira fase, né, nós tivemos bons jogos e ainda sigo batendo na tecla que se não fosse as más arbitragem, possa ser que nem perdido nenhum jogo o Grape 1 teria perdido, mas, né, faz parte do processo, né? Eu quero acreditar que não é nada designado, né? Intencional, né? Mas, obviamente, que nos deixa triste porque, ou seja, fomos... Eu acho que nós somos o time mais prejudicado dessa primeira fase aí. Infelizmente, né, Ronaldo? Agora, Ronaldo, você entra na fase semifinal, onde tem aí o Conquista, né, o Vitória da Conquista, que ganhou o último jogo, né, do Grape 1, a GQE, que é o próximo adversário, né, Jacobina e o Grape 1. São quatro equipes que conseguiram a classificação. Daí vão sair duas finalistas que estarão na Série A, né? Nós torcemos que o Grape 1 esteja entre essas duas, né? Qual a avaliação que você faz desses adversários, né? Porque todos jogam contra todos agora, né, Issa? Não, não, agora é só o jogo. Grape 1 contra o GQE e a outra semifinal, Conquista e Jacobina. Ah, então é duas semifinais, né? Então, você só enfrenta agora o GQE. O GQE, são dois jogos. É, o que é que você conhece desse GQE e qual a sua expectativa para esses dois jogos? Olha, você de primeira mão já dá uma notícia importante. Nós conseguimos transferir o jogo para a cidade de Ilhéus. Vamos jogar no Mário Pessoa. Que bom, Ramon. No dia sábado, às 15 horas. Ah, né, vamos jogar em Ilhéus, né, esperamos que... Aí o segundo jogo, o jogo de volta, né? É o primeiro jogo. Ah, o primeiro vai ser aqui. O primeiro vai ser aqui em Ilhéus e o segundo em GQE, né? Isso é. É, o análise sobre o GQE, Barbosa, na verdade, nós... Foi o primeiro jogo da fase de classificação que nós jogamos contra o GQE, mas ganhamos lá em GQE 1x0, né? Que foi a estreia do Grapiúna. Mas como eu passo para os atletas, cada jogo é uma história, né? E agora se trata de uma semifinal que dá uma vaga à primeira divisão, né? Não existe nenhum tipo de receio, nem de medo da equipe do GQE. O que existe é respeito. Eu acho que eu tenho mais medo da arbitragem do que do próprio GQE, entendeu? Eu acho que vença o melhor, mas de maneira honesta. É, justa, né? Que seja justo, que não precise ter intervenções de parte superior ao jogo de futebol, né? Então, o meu receio é esse, na verdade, é a questão da arbitragem. O GQE é uma equipe muito forte, né? Uma equipe que foi montada para chegar à primeira divisão, né? Se você olhar os quatro primeiros, a equipe com menos estrutura econômica foi a equipe do Grapiúna. E deixamos de fora a Fluminense e o Nib. É verdade, o Nib tem uma força, porque é uma empresa que cuida da Nib. E o Fluminense de Feira também estava disposto a voltar, né? Isso, fizeram, ou seja, montaram o time para voltar para a primeira divisão. Então, ficaram dois times, ou seja... Bons, né? Importantes, que estavam programados para isso, né? Com dinheiro, né? Então, são dois times com a filha totalmente superior à nossa, porém, ou seja, com o trabalho, com humildade, a equipe do Grapiúna, a equipe do Grapiúna chegou, né? Contra o GQE, sabemos da força do GQE, sabemos que é um time forte, um time que dentro de casa a sua torcida vai em peso, ou seja, apoia e ao mesmo tempo também cobra muito desse time. Então, existem coisas que nós estamos nos bastidores aí trabalhando para a gente ter o nosso time concentrado, buscando todas as informações da equipe do GQE, para a gente montar uma estratégia de jogo em casa, e a partir do resultado que a gente possa obter em casa, já montar outro tipo de estratégia para jogar contra o GQE na cidade de GQE. Ronayla, então você atribui os jogos que perdeu à arbitragem, no caso, ou teve outros fatores que você observou, não, vamos melhorar agora isso, e aí, de repente, surtiu efeito no último jogo com uma vitória? Você não atribuiu, ou seja, diretamente à arbitragem, ou seja, ela foi peça, foi fator fundamental para a questão da nossa derrota, por quê? Foram dois jogos que a arbitragem, ou seja, interferiu no jogo. O jogo de Salvador contra o Galícia estava 0x0, meu time era bem superior ao time do Galícia, e nós fizemos o gol, o juiz deu o gol, mas o Bandeirinha, e depois, não sei de onde veio a notícia, que estava impedido, que ele achou que estava, e ele voltou atrás sem o VAR, né? Porque quando você, eu disse isso aqui no programa, quando você volta atrás, é porque houve interferência de alguém, e se houve interferência fora das quatro linhas, que não é o VAR, ele não podia anular o gol. Então, e esse jogo, nós tentamos, tentamos, e acabou 0x0, né? Ou seja, aí somamos um ponto que poderia ser 3, né? É, dois pontos perdidos. E dois pontos perdidos. Depois do jogo contra o NIRB, aconteceu a mesma situação, nós estávamos melhor que o NIRB no jogo, criando muito mais situações de gol, ou seja, dentro do visual ali, estávamos mais próximos do gol do que o NIRB, e nós fizemos o gol, e outra vez passa a mesma situação, o juiz dá o gol, o Bandeirinha dá o gol, e depois eles anulam, então, ou seja, são situações complicadas. Inclusive, no último jogo contra o Juazeiro, lá na cidade de Juazeiro, o Juazeiro sai na frente do Grapeuna, muito cedo, aos 4 minutos, mais ou menos, fizeram 1x0, e o meu time, manteve a tranquilidade, buscou o jogo, o juiz marca um pênalti a favor nosso, né? Mais ou menos, no minuto 23, 24, marca o pênalti. Aí depois ele tem lá uma reunião com o Bandeirinha, e volta atrás e anula o pênalti. Já no final do primeiro tempo, ele marca outro pênalti a favor do Grapeuna, e outra vez volta atrás. Achando um pouco, no segundo tempo, o time do Grapeuna em cima do Juazeiro, ou seja, finalizando e tentando buscar o empate, fizemos o gol em uma jogada nossa que é preparada, e outra vez o Bandeirinha marca o impedimento, ou seja, que não existia, o jogador vinha de trás. Aí você já tinha dois pênaltis e um gol anulado em um só jogo, entendeu? E ainda o fator psicológico, porque esse tipo de ocorrência dentro do campo, durante o jogo, deixa todo mundo nervoso, principalmente o atleta, né? Aí o cara já muda o rendimento, porque ele começa a ficar com raiva, vai jogando, pensando naquilo, né? E se tratava de um jogo de classificação, onde eles sabiam que tinha que ganhar pra gente passar, né? Por causa que nós sabíamos os outros resultados que estavam acontecendo. E a todo momento a gente pedia calma aos jogadores que seguissem, que ia sair o gol, e graças a Deus a gente pôde empatar e poder virar o jogo e sair de lá com a classificação. É, rapaz. Ainda bem, né? Agora, essa questão da arbitragem eu não gosto nem de comentar, porque errar é humano, mas esse tipo de erro a gente vê que não é um erro, é criminoso, porque você apita o que você tá vendo e depois você vai desfazer por conversa de que você não viu, você não tem um VAR, você não tem nada gravado ali pra alguém voltar, nem fita existe mais, você voltar a imagem e falar assim, não, isso aqui não aconteceu. Aí como é que você vai fazer se você não tem um VAR, se você não pode ouvir a opinião de terceiros fora das quatro linhas? Então a gente vê que há, e aí infelizmente a gente tem que pensar dessa forma, né? E o Ronaldo não tá errado, quando pensa que há uma má intenção sim, uma coisa criminosa aí contra o Grapiuna. Agora, não é contra o Grapiuna em si. Esse tipo de decisão favorece alguém. Alguém tá ganhando dinheiro nisso, né? Ninguém faz nada de graça, ninguém faz nada à toa. Então quando um árbitro prejudica outra equipe, esse árbitro tinha que ser investigado. Alguém tá recebendo dinheiro, será que tá caindo na conta dele, na conta de algum parente, de algum amigo, está fazendo parte de alguma casa de aposta. Hoje em dia tem que pensar em tudo, né? Porque infelizmente a má fé existe. A gente não pode afirmar enquanto não tem prova. Mas os indícios levam a crer que existe má fé. Já aponta pra isso, né? É, porque se eu tô apitando um jogo, eu marco um pênalti. Tudo bem, eu posso até ter errado. Mas se eu marquei, eu tive convicção, por que minutos depois eu vou voltar atrás daquilo ali, né? Não tem sentido. Não tem sentido. Ou então vou marcar um impedimento que eu deixei acontecer antes o gol. Aí depois eu volto atrás porque um jogador falou que tá impedido. Mas quem é que teve a visão melhor? É o meu bandeira, ou eu sou o juiz, ou um jogador do outro time que vai chegar pra mim e dizer o que é que eu tenho que fazer. Então isso aí não existe na arbitragem. Infelizmente, né? Esse tipo de coisa leva a gente a entender que há uma segunda intenção por trás e há alguém, né, financiando esse tipo de coisa. Porque o árbitro não vai fazer isso aleatoriamente, três ou duas vezes no mesmo jogo, né? É muito difícil acontecer isso, né? Isso, eu conversei justamente com o presidente pra fazer um pequeno vídeo com todas as interferências que teve contra o Grapeuna pra gente levar na federação pra ver se... Exatamente. Se o GQE chegue a ganhar do Grapeuna, que seja através do futebol. É, e não da arbitragem. Que seja superior dentro do campo, ou seja, no jogo contra o Grapeuna e normalmente chegue a primeira divisão, mas que seja algo bem justo ali, que não tem interferência. Eu acho que o Álvaro devia, inclusive, já pedir um hábito de fora à Federação Baiana pra esse jogo agora. Inclusive, até no jogo do Colo-Colo, nós fizemos um gol que o Bandeirinha não dá saída de bola, o juiz que dá uma saída de bola, sendo que ele não tem ângulo pra poder dar uma saída de bola. Como é que ele ia ver? É, ganhamos do Colo-Colo 2x0 e ele anulou um gol que, ou seja, ele não tinha ângulo pra poder dar uma saída de bola e normalmente quem dá essa saída de bola é o Bandeirinha que tá na linha, né? É o Bandeirinha que tá na linha. Se não precisa de Bandeira. Justamente, esse jogo nós ganhamos em lheio do Colo-Colo 2x0 e se você for contar o quantos erros direto no jogo do Grapeuna. Vocês fizeram essa fita pra levar? Eu solicitei ao presidente, ele me falou que já solicitou o pessoal que faz os vídeos do Grapeuna pra poder fazer todos esses vídeos pra poder chegar até o presidente. Inclusive, você deviu, o jogo vai ser já nesse final de semana? Nesse final de semana, o Mário Pessoa. Eu acho que o presidente Álvaro aí do Grapeuna deveria entrar com recurso na federação pra que esse hábito nem chegue perto do Grapeuna e escalasse um hábito de fora. São coisas raras, mas lembrei de mais um fato, Barbosa. No jogo que nós perdemos do Conquista, o árbitro, quando acaba o primeiro tempo, ele não volta pro vestiário. Ele fica no campo esperando. A primeira vez que eu vi isso na história. A primeira vez que eu vi isso. O árbitro sentou lá no banco de reserva e ficou esperando lá. Nem veio pro vestiário. Pro vestiário, né? São coisas assim, ou seja, que o futebol moderno, todas as situações, e o futebol baiano segue na escassez de pessoas, na verdade, com... Com o intuito de fazer uma coisa certa, né? Fazer uma coisa correta, na verdade. A gente fica assim sem entender, na verdade, porque todo o processo, toda a dificuldade que o Grapeuna teve pra poder colocar o time, pra poder montar um plantel competitivo na competição. E nós chegamos, e chegamos, primeiramente, por Deus. Mérito. E segundo, por mérito próprio. Primeiro por Deus, segundo o mérito de vocês. Mas, infelizmente, ainda tem gente pra atrapalhar. Ô, Nair, então, esse final de semana o jogo vai ser sábado à tarde, não é isso? Isso, sábado à tarde, às 15 horas, no estádio Mário Pessoa, né? Desde já, aproveitando sua grande audiência, né? Pedimos a... Convidamos, na verdade, né? Toda... Toda aquela amante do futebol, pra que possa estar... Tá indo pra cidade de Lesa, vamos solicitar também ao prefeito... Ônibus pra que possa parar ali na porta do estádio, que faça o seu chamado bate-volta, né? Que aí a pessoa só paga seu ingresso e... E possa incentivar, pra gente poder ter uma torcida que não tínhamos em Camacan. Na verdade, o estádio não ia muito torcedor. Por isso, transferimos o jogo pra Ilhança. Acreditamos que a torcida vá e possa apoiar o Grapeuna a dar um primeiro passo pra o que seja o acesso pra primeira divisão. Que Deus quiser. Parabéns. Pra quem tá assistindo, pode falar o valor do ingresso? Pra quem tá assistindo, não. Na verdade, eu não sei o valor do ingresso, mas, normalmente, possa ser entre 10 e 20 reais. É a média. A pessoa se informa aonde? Aí tem que se informar no site da federação. No site da federação. Isso, mas eu creio que, normalmente, o jogo mesmo em Ilhança, que nós jogamos contra o Colo-Colo, foi do lado da parte pra Soares Lopes, foi 10 reais, e o lado que tinha cobertura foi 20 reais. 20 reais é a média da federação. É bem acessível. a torcida de Itabuna, na verdade, né? Porque aí poderemos ter dois clubes profissionais na Série A, que nunca ocorreu na história da cidade. Nunca aconteceu, é. Seriam três times no extremo sul, né? Que seria Itabuna, Grapeuna e o próprio Barcelona de Ilhéus, né? Que nós teríamos para o próximo ano. É verdade, mas o Barcelona continuou classificado. Três times na Série A, né? Aqui no sul da Bahia. No sul da Bahia, né? Em uma diferença de 23, 26, teríamos três times. Três times, é. Uma boa, viu? Parabéns. Parabeniza aí o elenco em nome aqui da TVI. E vamos ficar na torcida aqui pra essa classificação sair. Obrigado, Barbosa. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E vamos fazer um bom trabalho essa semana pra que a gente possa largar na frente do GQN. Se Deus quiser. Valeu, Ronaldo. Obrigado, hein? Sucesso, Ronaldo. Mais uma vez, obrigado. E antes do próximo, do último jogo, né? Da classificação aí pra final, eu espero que vai acontecer. Eu queria que você trouxesse aqui um atleta lá pra gente bater um papo também. Isso, vai. Vou, eu vou... Programa aí. Eu vou programar hoje isso pra no próximo... Próxima semana. Hoje que é, a gente trazer dois atletas aqui pra você bater um papo. Valeu, Ronaldo. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Conversamos aí com o Ronaldo, né? Técnico do Grape 1 Atlético Clube. Falando aí da classificação do time para as semifinais. E o primeiro jogo já é sábado em Ilhéus contra a equipe do GQN. E você que tá nos assistindo, vai lá com certeza torcer pra essa classificação do Grape 1 pra Série A do ano que vem. Tabuna ficou aí mais de 20 anos sem uma equipe. Agora vai ter duas equipes. Se Deus quiser, na Série A. Bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Lagos, especialista aí no direito político, né? Vamos conversar aqui sobre vários temas aqui no programa. Dentre eles, vamos saber um pouco dessa última operação da Polícia Federal com relação à Prefeitura de Ilhéus. Bom dia, Alá. Prazer tê-la aqui. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Bárbara. Bom dia. Tamo aqui de novo, né? E você só me chama pra coisa boa. Vamos dizer o contrário. Bom, mas as coisas estão acontecendo, né? Tô bem importante. E você é especialista, né? Na questão política. São poucos advogados aqui na região especialista em política, né? E você tá no topo da linha. Então, meu amigo, você é referência. O bom é ser seu amigo. Você é referência. Então tem que ser consultado aí, nosso grande Alá. Bom, Alá. Vamos falar inicialmente dessa questão, né? Dessa operação que começou, na verdade, em 2020, mas vem se enrolando aí. E mais uma vez teve essa operação aí da Polícia Federal. Eu queria até começar te perguntando o seguinte. Porque tem a lei hoje, né? Que tem o abuso de poder, né? E eu tive, na véspera dessa ação da Polícia Federal, que deveria ser uma coisa sigilosa, né? Pelo que a gente entende. Mas na véspera já tinha gente sabendo. Tinha advogados que já sabiam que ia ter essa operação da Polícia Federal. Isso não é ilegal? Rapaz, o Barbosa é aquela história, né? Eu tenho muita cautela com relação a esse tipo de operação e me manifestar. Porque é aquilo que a gente discutia antes aqui nos bastidores. Eu vejo muita pirotecnia nisso aí. Muita gente querendo se aparecer, se mostrar. E quando você vai ver os resultados efetivos, é quase nada, nem nenhum. Você se recorda, há pouco tempo atrás, teve uma operação parecida na FIC. Foi. Aqui em Itabuna. Aqui em Itabuna. Teve apreensão de computador, apreensão de um bocado de coisa. E até hoje? Até hoje, nada. Não teve nada. Muita pirotecnia, muita gente dando entrevista. E cria-se uma falsa expectativa de que haveria ilegalidades, irregularidades. E no caso da FIC, as duas contas do gestor, na época que era o Daniel Leão, foram aprovadas pelo TCM. Então, fica aí perguntando. E o Ministério Público, que foi quem pediu e teve aquela autorização, tem assento lá no Ministério Público. No tribunal. Pois é. E aprovou as contas, sem problema nenhum. Então... É uma incoerência, né? É isso. Eu tenho muita cautela. É aí se colocar porque a empresa é assim, é assado. Rapaz, uma empresa é contratada e participa de um processo solicitatório tendo o KINAI lá de poder fornecer o serviço. Às vezes tem cinco KINAI ou dez. Ou dez. Mas aí é aquela história, né? O KINAI, pra quem não sabe, é o que ele pode vender, e qual é o tipo de serviço, de bem e tal, que ele pode estar colocando. Então, é muito você chegar e dizer assim, seria muito amadorístico fazer a coisa da forma como foi, que estão dizendo que foi, né? Com o volume de dinheiro que se mexeu e num momento que todo mundo sabia que está todo mundo de olho nessa grana do Covid. Então, eu conheço, né? O Bento. Só se fala de Bento, né? É um advogado, é colega nosso, é uma pessoa que a gente já conhece de muito tempo, desde quando ele trabalha na Câmara de Uruçuca. Então, é um profissional zeloso, é uma pessoa que tem sempre uma atuação marcante lá no governo de Ilhéus e preocupado e zeloso nesse trato com a coisa pública. Por isso que eu acho muito estranho. E é aquilo, como você falou, se houve vazamento, né? Todo mundo está... E se está não sabendo, então é pra que a busca e a apreensão? Todo mundo já pode ter mexido, ajeitado, isso, aquilo, outro. Eu tenho muita cautela. Lembro também daquele outro caso que afastaram todos os vereadores da Câmara de Itaduna. É, rapaz, eu já cobrei isso aqui. Que ia se apurar porque teve farra de diária. É, até hoje nada. E o que que resultou? Nada. Ninguém foi condenado. E o pior, viu, Alain, me perdoe de interromper, o pior que eu disse aqui no programa, eu cobrei até do juiz Mainá, né? Da vara pública. É o Ulisse Mainá. É o Ulisse Mainá. Porque o que acontece, manchou o nome de todos os vereadores. Todos. Até vereador que morreu, a gente não sabe se era inocente, se era, né? Culpado ou não. Culpado. Agora, o que a gente tira dali é justamente que eu acho que a coisa funcionou do contrário. Porque daquela Câmara que foi afastada, veio o Claudio Ivani Leite, vereador, né? Foi até prefeito. Foi eleito prefeito depois daquilo ali. É, o Vencellau foi vice. Então, é aquela história. Às vezes, esse tipo de pirotecnia, que faz, em vez de servir pra causar mal, acaba ajudando, né? Foi como esse caso aí. Mas, de qualquer forma, ninguém vai tirar aqueles dias que os vereadores passaram fora do mandato. E o desgaste, né? E o desgaste que você teve. Tanto que daquela Câmara de Vereadores ali, apesar de ter eleito o Venceslau e o Vani, né? Parece que é apenas o Rui Machado que conseguiu ser relegto. Então, por aí, você vê o estrago. É, e outra coisa, viu lá? É agora mesmo, né? Por exemplo, a imagem do Bento tá arranhada, porque todo mundo fica comentando, né? Não, foi na casa do Bento, a apriação. Eu não sei se é verdade, mas teve também uma busca aqui em Tabuna, né? Falam que no escritório dele eu também não tive acesso aos autos, mas é isso que você vê. Esse dano é irreparável. E o pior que fica é aquela história, né? Aí diz, ah, tá, a gente não sabe se a ação é o quê? Uma cautelar ainda onde estão-se apenas fazendo colheita de prova. Houve alguma notificação anterior à Prefeitura de Ilhéus e aí ela se negou a fornecer o material porque tem os órgãos de controle. Você viu a nota que a própria Prefeitura de Ilhéus deu a respeito do caso dizendo justamente que foi pega de surpresa e que sempre colaborou e está aberto a colaborar. Porque, rapaz, tá tudo isso aí no portal da transparência, essas informações, a forma. Eu acho que o que a gente tem que ver em processos licitatórios como esse aí é o quê? O valor tá dentro do valor do preço de mercado. É, diz que não houve licitação. Hã? Diz que não houve licitação, né? Mas com a aquisição de veículo você tem que fazer porque às vezes a pessoa acha que licitação é apenas você chegar e juntou, teve outras empresas que participaram, foi aberto. Não, existem várias modalidades. Compra pública, você faz através de licitação. Mas como era emergência, né? Mas mesmo emergencial você tem que fazer o comparativo de preços. Você não pode chegar assim... Primeiro faz uma cotação, no mínimo de três, né? Mas é, você não pode chegar de qualquer jeito e fazer não. É isso que às vezes as pessoas não entendem, né? E tal, aí dizem assim, não, ah, mas foi atrás de inegibilidade. Mesmo a inegibilidade, você tem seus critérios e tem que fazer essa verificação de preços. Se a empresa é nova, por exemplo, e tal, ela tem que demonstrar que tem condição de poder fornecer aquele bem, aquele serviço ali. Porque também não é impeditivo uma empresa nova. Porque às vezes a pessoa fala, ah, tem um mês, dois meses de criado, já participou, ganhou uma licitação. O que vale é preço e técnica. E se vai entregar o que está contratado, né? Se vai entregar o que está, exatamente. Então, são essas coisinhas, às vezes, quem está do outro lado aí, como seu ouvinte, fica achando, ah, não, mas é estranho. Não é que seja estranho. Está seguindo o que a legislação determina. Se você acha estranho, converse com o seu deputado para poder alterar a legislação. E a legislação foi alterada até agora. Foi, foi. No final do ano, passaram aí uns até... Você até trouxe aqui um especialista, né? Exatamente, doutor Assamonara, que conversou aqui, falou com o pessoal, né? E aí, voltar, que vai ser agora em dezembro, vamos ter a nova... A gente traz de novo ela aqui para bater um papo. É isso aí. Porque licitação ou não licitação tem as regras. Você, como eu disse o doutor Alá, né? Você pode comprar, assim, a licitação no momento de emergência, né? Sim, sim. Mas tem que fazer aquela cotação básica ali, no mínimo, três fornecedores. Não é casa de Chico, de manchinha, nem nada, não. Você tem regras que têm que ser decidas e observadas. Aí é onde entra, né? A polícia para poder fazer a verificação. Deve ter havido que está tendo lá no quintal de Leão. Não vou entrar no mercado, não. Mas é aquela história. Eu acho que ainda é muito cedo para você chegar e tecer juízo de valores. Eu não gosto desse tipo de operação porque, como eu disse, olha o prejuízo que se dá aí para uma pessoa de bem, uma pessoa... E acaba manchando até o próprio prefeito também, né? Pega no prefeito, pega na Câmara de Vereadores, pega no conjunto da sociedade com um todo aquilo ali. E não é bom. E dessas últimas operações, pelo menos daquelas como a gente citou aqui que vimos em Itabuna, de prático não saiu nada. É verdade. E, Leão, já que teve um afastamento definitivo e houve até prisão numa outra operação, né? Que pegou os vereadores lá, né? Da outra Câmara. Foi da outra Câmara que pegou o presidente da Câmara, na verdade. Mas depois que ele deixou o cargo, agora ali já foi no final. No final. Ele não foi afastado preventivamente. Ele só foi depois de julgado, né? Só depois é que ele realmente ali foi comprovado que é o que eu sou favorável porque se ele for inocentado, quem é que vai justamente reparar esse dano? Porque um mandato tem prazo. Um mandato mesmo. Agora termina dia 31 de dezembro, né? De 24. E aí? Esses dias que a pessoa fica afastada, como é que vai ser recomposto isso? Não vai. É um prejuízo moral e material. Moral e material. E o prefeito de Ilhéus também, com relação a essa operação, ele já estava ciente de tudo, mesmo porque ele teria que aprovar, né? Esses valores, esse investimento. Na verdade, não... Ou teria como ele não estar ciente? Olha bem, na verdade, no município maior, no município menor, o prefeito consegue acompanhar o dia a dia, né? Dos processos e procedimentos. No município maior, como Ilhéus, Itabum, na Vitória da Conquista, Teixeira e Onápolis, é mais complicado você estar nesse acompanhamento. Por isso que você tem um corpo técnico para poder fazer. E há uma divisão de responsabilidades, vamos colocar assim. Por isso que se fala muito dessa questão que o Bento, o Bento, o Bento... Mas respinga. De qualquer forma, você tem o gestor, que é o ordenador de despesa, que também é responsável. Mas aquela história, Bárbara, está muito no início isso daí. Olha que eu não tenho procuração de Marana e de Bento para poder estar falando. Mas eu tenho cautela por conta do tipo de procedimento que foi utilizado nessa pirotecnia toda aí. Ô Alá, agora, digamos, né? Essa empresa, digamos que ela tem um KINAI, que é normal, como você falou. Porque, por exemplo, eu já comprei computadores numa loja, num shopping em São Paulo. Num shopping muito... Num local nobre de São Paulo. E a razão social da empresa era madeireira. Quando você pega a nota fiscal, madeireira. Você fica olhando assim, rapaz... É, o que é que tem de errado? Mas eles entregaram os computadores? Entregaram. Estava num preço legal. Não, e a loja é chique, rapaz. Inclusive, eles abriram até uma filial aqui em Itabuna, depois fechou, né? No shopping daqui. Mas ele tem lá em São Paulo. E era madeireira também aqui. É, a razão social, né? Fica no shopping Borbom lá em São Paulo. Mas é isso, é isso. Vai ver, a empresa começou com madeireira, depois vai mudando o KINAI, acrescentando. Fazendo as alterações. É isso que eu estou dizendo. Agora, não quer dizer isso aí necessariamente que haja alguma inegalidade ou irregularidade. O que tem que verificar é, houve a entrega do bem contratado, esse bem foi contratado pelo preço dentro daquilo que o mercado aguarda e espera, né? O material era de qualidade, são essas coisas que a gente tem que olhar. Técnica e preço. É, com certeza. Então, eu acho até que está faltando também habilidade na comunicação do prefeito Adilhéus, porque na nota de esclarecimento deveria já vir isso. Eu acho que deveria estar lá, né? Olha, a empresa contratada é regular, foi prestado o serviço a contento, né? Tudo direitinho, porque já esclarecia de uma vez para a sociedade o que é que foi e o que é que não foi, né? Porque enquanto para essa dúvida, fica todo mundo fazendo conjectura, né? Fica. E aí vai o nome do prefeito, vai o nome do secretário, vai tudo para lá até do lixo, porque você acaba botando tudo num pacote só. Vamos aguardar. Adilhéus está sendo naquela história, do mesmo jeito como aconteceu aquela operação também que não foi também pirotécnica na Câmara de Vereadores. A mesma coisa ali, né? Que a gente ainda falou que deveria ter tido cautela com relação àquilo ali e tal, tanto que o presidente do tribunal jogou uma pá de cal naquilo ali e acabou. Está resolvido, né? O Abraão continua como presidente e vai ficar até o fim ali como presidente. Então, tem que ter cautela nisso aí, porque passa para a sociedade essa ideia de que há irregularidade. como passou. Não, a eleição da mesa da Câmara de Ilhéus teve alguma coisa de irregular e ilegal. Ele mandou fechar a Câmara para poder dedetizar. Por que aquilo? Então, tem que ter cautela, porque não é nada, não. É o dano irreparável que você causa no mandato que foi otorgado pela população. Está ali. Então, tem que ter muita cautela com relação a isso. É verdade. Bom, saindo do âmbito de Ilhéus, falar um pouco de Itabu, que pé está lá, a situação do vereador Danilo, como é que está se resolvendo aquela situação na Câmara? Ele foi notificado para poder responder, porque a comissão de ética foi criada, agora e tal, a presidente e até a vereadora Vilmaci, é uma mulher, é bom isso aí, e o relator do processo já notificou, parece que é o CAYA, o relator, notificou o Danilo, o Danilo foi notificado, está dentro do prazo para apresentar as alegações iniciais dele ali. Aí, vamos ver. Agora, o que a gente tem que deixar claro é que, provavelmente será punido, mas tem que ver, gradar a pena. Eu não acho que aquilo ali é caso para perda de mandato. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela, está tendo uma grita geral, ele foi muito infeliz realmente na colocação dele, inclusive ele já reconheceu, emitiu nota pública já nesse sentido, e eu acho que a punição até da Câmara ter aberto o procedimento é o que a sociedade esperava dela. Esperava dela. E com a mulher à frente da... Fica mais isenta ainda, porque o resultado que der lá vai ter credibilidade. Vai ter credibilidade e isenção. Eu acho que agora é aguardar ver o vereador ainda estar em prazo para poder se manifestar. E daí vamos aguardar, porque aí vai ter o relatório, vamos ver se vai ter testemunha para ser ouvida. O que a gente sondou lá, ouvindo, é que o Danilo iria pela linha de dizer que não teve tempo de se retratar na própria sessão, na parte de explicações pessoais, porque o vereador presidente encerrou a sessão naquele momento. Mas isso é de ouvir dizer. vamos ver o que de fato e de direito ele vai estar colocando lá na sua defesa prévia. Ainda que ele não pôde se justificar na mesma sessão, mas se na outra sessão ele já se desculpou, errar é humano e ele pode ter uma punição, mas realmente também eu não vejo uma situação para cassação, não é ela? Seria muito exagerado. Seria exagerado, porque toda pena você tem que gradar ela. Você não pode punir uma pessoa que assassinou uma com uma que apenas roubou. Cada qual não seu cada qual. É mais ou menos por aí a coisa. E até a maneira que ele também ofendeu a esposa do prefeito, que eu já condenei aqui porque foi infelicidade dele, mas ele usou de inteligência, porque ele usou um nome que é dado a uma cadela americana num filme. Sim, sim. E necessariamente isso também não quer dizer que ele quis colocar assim. Então, se você fosse fazer uma defesa na justiça, teria defesa, mas aí é frágil, né? É frágil. E ele fala do Pitbull e Raivado e depois fala da Leste. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Mas como dizem, vocês advogados, até pra batom na cueca ter explicação, né? Mas o que a gente tem que bater, Barbosa, é isso. Nós vivemos num Estado Democrático de Direito. Você não pode condenar ninguém pro pré-julgamento. Como a gente falou dessas operações aí onde já estão se pré-julgando que houve ilegalidades e irregularidades. Não. Por isso que eu sou contra essa questão dessa pirotecnia. Quer punir? Abra o processo, peça as provas. Afaste se a pessoa estiver atrapalhando as investigações, coagindo testemunhas, modificando provas, aí é diferente. Você tem a forma de poder apurar e ver isso aí. Agora, se não houve nada disso, afastar por afastar, fazer isso aí, não é por aí. No Estado Democrático de Direito, você tem que dar, justamente, tem que ter o direito ao contraditório e à ampla defesa. É isso que já foi concedido ao vereador Danilo, ele está dentro do uso de prerrogativas, no decorrer dessa semana, deve apresentar sua defesa prévia, e aí é um processo, é isso que as pessoas, às vezes, também não entendem. Querem já a punição imediata, não. Você tem um processo, você tem uma legislação que cuida a respeito disso aí, dizendo como é que é o passo a passo. Primeiro passo foi o quê? O recebimento da denúncia que foi formulada e tal, e depois a notificação do vereador para apresentar sua defesa prévia. Tudo isso está sendo seguido e ao final vai vir aí a pena que vai ser concedida e ela gradada. Pode chegar um afastamento, suspensão e a perda do mandato? Pode. Mas eu não acredito que chegue a esse ponto por conta da gravidade do fato. E ali também cabe na Justiça Comum um processo por parte da Dona Andréa, que foi ofendida. Sim, ela inclusive entrou já com um boletim de ocorrência na delegacia de polícia, ela é advogada, a comissão de mulheres da OAB também estava lá apoiando ela nisso aí. Eu acho que não vai ficar só no âmbito da Câmara, não. Vai ter outras coisas aí, outros desdobramentos. Eu também acredito. Você acha que Danilo, no caso, com relação à eleição do ano que vem, ele vai sofrer por causa disso? Eu acho que ele vai ter rejeição. É normal que esteja, né? É normal que você tenha, porque... Daqui a tela o pessoal já esqueceu. Rapaz, tem acontecido tanta coisa, né? Um fato vai encobrindo. É, daqui a pouco o povo esquece. Daqui a pouco o povo esquece. Agora ele dá sorte que o Augusto não tem o temperamento de Will Smith, né? Senão ia lá e dava na cara dele, né? Senão ia... Mas é ele perder a razão, né? Perder a razão. É isso. Mas é aquela história, né? Estaria dentro do direito dele de defender a esposa dele, né? Não, é aquela história. Mas eu... Mas o Augusto é civilizado. E é calmo. Pelo que eu já vi também dali da coisa, ele vai pra justiça. Vai, vai. Ele vai pra justiça, já tá no âmbito... Porque tem o âmbito criminal e o âmbito cível também. Que você tem aí esses dois lados, né? Que cabe, né? Em tese, em indenização também. Ela, apesar de não ser mais secretária, ela é uma pessoa pública, ela é a primeira dama do município de Itabuna, é advogada conceituada. Então, tudo isso também denigre a imagem dela, né? Foi chamada de léss. Agora, um bom advogado como a Lá, eu tenho certeza que na defesa eu diria assim, doutor, merentíssimo. Ele quis dizer o seguinte, que mesmo o cara sendo um pitbull, enraivado, tem do lado dele uma lady, uma léss. Tudo é possível. Não é direito, né? Não é matemática. Até que dois mais dois é quatro, pode dar cinco, pode dar seis, então... Eu admiro o bom advogado, né? Arrumo um jeito para a defesa, né? Bom, mas, olha lá, mudando agora de assunto, vou falar um pouquinho do âmbito aí nacional. Nós estamos vendo aí uma mudança, né? no Congresso Nacional de aprovar uma lei a toque de caixa para fazer uma reforma tributária sem ouvir a sociedade, né? As pessoas, o povo que vai pagar a conta não sabe o que é isso que eles estão fazendo lá. Está todo mundo se perguntando o que é, o que é, por quê, como é essa reforma tributária? A gente vai pagar menos imposto e, pelo contrário, aqui no Brasil, essa reforma vai trazer mais imposto pelo que eu estou vendo. inclusive hoje, já tem aí na Folha de São Paulo e outros grandes jornais aí do país, acho que o jornal à tarde também traz, daqui a pouco vou mostrar, é que 17 estados da federação já estão falando que se aprovado no Senado, né? Esse imposto único, eles vão criar outros impostos locais para compensar algumas... Perda de arrecadação. Não, não é nem perda, né? Eles querem fazer uma compensação para investimentos dentro do Estado, né? Ou seja, eles acham que esses 30% que vão cobrar no imposto único ainda é pouco. Quer dizer, já está aumentando, né? Está passando de 20% para 30% e vai haver um aumento de impostos. Inclusive, quem é serviço, né? Como nós somos serviço, a gente vai pagar ao invés de 5% de SS, vai pagar 25%. Mas a ideia dessa questão aí é acabar com a informalidade. Porque se você se formalizar, você vai pagar menos imposto também. É aquela história, né? Cobrir um santo para descobrir outro. Eu acho que você está certíssimo. Eu acho que deveria haver uma discussão maior com a sociedade. Apesar de... É aquela história, né? Falta comunicação. É. Essa proposta aí já tem mais ou menos 5, 6 anos que está aí. Não é de agora, não. Não é de agora. Você pode dizer que a votação foi feita a toque de caixa, mas é uma coisa que já havia sido discutido. O projeto está lá, mas ninguém discutiu com a população. Com a sociedade. Mas as entidades de classe que eu estou vendo aí atacando muito essa questão aí, né? Eu acho que só a questão das indústrias é que está defendendo. Porque para a indústria foi boa essa reforma aí. Porque eles tiveram a maior atenção do que, vamos dizer assim, os representantes dos prestadores de serviço, de um modo geral. Então eu acho que aquela história, né? A sociedade em si faltou essa conversa, mas as entidades de classe já estavam sabendo. Eu estou vendo eles aí com esse negócio de dizer que não, foi a toque de caixa, isso e aquilo e o outro. Não estou dizendo que a reforma é o melhor dos mundos. Os caminhos não. Eu estou dizendo que é aquela história. Pelo menos o atual governo teve a coragem de colocar uma coisa que já se discutia. A última vez que houve uma alteração acho que já tem uns 20 anos com relação a isso aí. Não, houve uma recente do Simples Nacional. É, do Simples, mas foi uma coisa pequena. Não mudou tanto assim. Agora muda radical. E agora muda bastante. Tanto que eles colocaram um prazo de 10 anos de transição. O que vai ser horrível, porque nós vamos ficar com duas tributações. Duas tributações, enquanto eu também acho. Mas é aquela história. No Congresso para negociar é complicado. É complicado. Então você teve que negociar e o que foi possível fazer foi isso. Os estados estão indo para cima por quê? Porque essa reforma tributária ela rasga um pouco o pacto federativo. Você está concentrando muito poder no governo federal e diminuiu a importância dos estados e dos municípios principalmente, que é onde você arrecada mesmo ali. Porque você, o Estado e a União são ficções. A gente mora no município e o município no frigir dos ovos é quem vai estar recebendo a menor quantidade de recursos. Exatamente. O Estado ainda vai ter autonomia e aí vai ser uma briga tributária. Depois você chama aí o doutor Harrison para poder conversar a respeito disso aí. Porque também o pessoal fala ainda que esse aumento que os estados estão propondo fazer seria inconstitucional ante essa nova reforma que foi colocada. Porque se a ideia é um imposto único como é que você vai cobrar 17 impostos? Aí eles querem ver compensações outras com o governo. Talvez o governo federal justamente porque vai ser agora o maior arrecadador mude e aumente o percentual de repasse que vai fazer para os estados. Isso aí a gente não sabe como é que o bem vai funcionar. Mas o que a gente tem notícia é que o Senado Federal agora que já vai receber vai fazer algumas alterações também. Então provavelmente esse projeto retorna para a Câmara. É, para a Câmara. E aí é que a gente está utilizando esse momento em que está em discussão nas duas casas para tomar conhecimento de como é que é a sociedade, vou dizer assim como um todo para poder aproveitar. Eu acho que até o final do ano não aprova isso não, Barbosa. No Senado, né? Não, eu digo para voltar para voltar daqui que tramite que volte que emende e tudo eu não acredito que até o final do ano a gente tenha essa nova legislação não. Que seria o tempo da gente poder entender entender melhor e ver o que é que funciona. Porque eles querem copiar um imposto chamado IVA que existe no Canadá existe na Europa em alguns países, né? Mas só que lá é um imposto único de verdade a tributação é menor né? E eu não vou nem dizer eu não vou dizer nem que a tributação seja menor a questão é as entregas do governo lá é outra coisa mesmo você pagando mais do que a gente aqui a entrega você tem saúde educação estradas de qualidade é outra coisa você viver no Canadá na Europa é outra coisa que viver aqui com a gente é outra realidade né? é verdade agora lá tem o PIS e o COFIS que foram impostos aí criados para servir de apoio ao INSS né? Esses impostos vão ficar embutidos dentro de um imposto único, né? E eu acho que é aí que está o problema a ideia de imposto único não é juntar siglas era diminuir o custo do imposto né? Para você aumentar até a arrecadação Aumentar a arrecadação porque tem gente que não pode hoje contribuir com imposto 100% e está contribuindo então o governo aumentaria, né? É isso, né? São esses gargalos aí que o pessoal vai tentar adequar como essa questão que você falou aí o prestador de serviço sai de 5 para 25 mas é isso que a gente tem que ter cuidado que aí é o autônomo né? Ele está querendo forçar você a virar MEI a virar né? Mas isso não é só para o autônomo não qualquer PJ que você tenha que seja prestação de serviço É isso mas a discussão ainda está em cima disso aí porque dentro dela você tem as alíquotas que você coloca então, por exemplo eu, advogado autônomo né? Seria 5% não, já vou para 27 27 então aí já teria um ganho que eu baixaria para 25 cada categoria vai, 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 vai vai poder chegar é uma tabela e vai dizer é isso são essas discussões que precisa amadurecer com a sociedade e explicar melhor eu acho que o governo aí é você que é comunicador está se comunicando mal muito mal muito mal com relação a isso aí porque tem coisas que são boas tem coisas que são ruins e aí você tem que gradar para poder fazer com que o, né Dona Maria Seu José lá da esquina entendam tudo isso que está acontecendo é, agora mesmo o Haddad já quer levar essa semana para o Congresso a reforma do Imposto de Renda aí deveria antes mostrar a sociedade como é essa reforma o que é que ele pretende porque o Imposto de Renda já é altíssimo no Brasil sim aí agora eles querem taxar as grandes fortunas para baratear para o pequeno e médio tudo bem se for dessa forma eu acho justo mas cadê que eles não apresentam para a gente, né esse é que é o grande problema e já dizia Chacrinha, né quem não se comunica se trombica o pessoal acha que comunicação é custo não é custo é custo se você não souber utilizar eu acho que tem que haver um investimento maior olha aí pegando aqui para Itabuna melhorou a comunicação do governo Augusto Castro e melhorou os índices dele na pesquisa justamente por conta disso eu ainda não vi essa nova pesquisa você já viu? já vi já passou a ser segundo aquela de abril que saiu aquela eu vi exatamente então ali ele estava em terceiro estava em terceiro hoje ele já é segundo já é segundo com tendência de subida principalmente as mulheres eu gosto do governo da Augusto Castro bacana então já é uma coisa aí que ele pega tem segmentos aí então ele está e ele olha pesquisa o tempo todo é, né ele olha o pesquisa o tempo todo e ele gosta de qualitativa ele gosta de qualitativa né, então ele sabe que com a juventude ele está bem com os evangélicos ele está bem agora precisa né, é aquela história é, vai melhorar ainda mais melhorar eu disse até ontem aqui, ele podia aproveitar esse asfaltamento do governo do estado nas avenidas, né e pegar o equipamento da prefeitura e ir para a periferia né, ia melhorar 100% a imagem dele sim, sim, sim são gargalos que você tem hoje no governo essa questão do transporte a questão da água a questão da saúde são gargalos que ele precisa enfrentar e ver e ainda tem essa questão do estádio que ele diz que vai sair mas não vai sair a tempo, né porque o Itabuna e o Grape 1 que vão estar na Série A eles vão jogar em janeiro o estádio só vai estar pronto em março abril então enquanto isso a Copa do Brasil o Itabuna não vai jogar aqui né, que poderia jogar então é isso por conta justamente da demora da demora na tomada de decisões o governo melhorou eu reputo e falo aqui para todo mundo a entrada de algumas algumas peças que foram mexidas ali no governo né, melhoraram sensivelmente a questão meu de Rosivaldo indo para o governo melhorou muito né, você via que era uma segunda secretaria que você não sabia nem quem era o secretário é verdade onde você já vê aí ele se comunica a parte política sem dúvida melhorou melhorou muito a parte de comunicação com o Tiago Barra melhorou melhorou muito precisa melhorar mais eu até elogiei aqui a do Itapedro foi uma campanha muito boa agora precisa fazer essas campanhas também com as obras que o prefeito está fazendo também para informar o que é que o prefeito está fazendo porque é isso que dá o desgaste né se você não sabe o que o prefeito está fazendo como é que você vai dizer avaliar avaliar e dizer e fica a oposição aproveitando não está fazendo nada e está gastando e só quer mostrar o lado negativo como foi essa questão até do próprio Itapedro né é exatamente super valorizar e esqueceram do outro lado que foi uma festa bonita reuniu os hotéis de Itabuna todos lotados gerou o recurso aqui dentro do município motorista de aplicativo motorista de aplicativo cabaneiro cabaneiro quer dizer gerou e é pessoal que é de Itabuna que faz com que o dinheiro fique na cidade e não circule aqui o que é bom para todo mundo no final das contas doutor Alá muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui em nosso programa e volte aí na próxima semana para a gente atualizar as notícias estando por aqui você sabe que é um prazer sempre bater esse papo inteligente com você e com a Bárbara muito obrigado valeu bom dia para você olha gente depois das cotações tem o quadro Gente de Vitória com a Vitória e o Eric aqui no TVI News vamos às cotações Bárbara vamos sim Barbosa com a rouba do Cacau em Itabuna 228 reais e 15 centavos em Rilhéu 228 reais e 15 centavos também Bolsa de Nova York 238 reais e 79 Camacã 227 reais e o Nápoles 225 reais e agora a rouba do Boi 15 quilos Feira de Santana 220 reais Itapatinga 200 reais Teixeira de Freitas 230 reais Salvador 230 reais em Eunápolis 205 reais Café Arábica Saca 60 quilos Barreira 790 reais Vitória da Conquista 830 reais Bolsa de Nova York 1.046 reais e 61 centavos Luiz Eduardo Magalhães 980 reais Café com Nilon Saca 60 quilos em Eunápolis 690 reais Itamaraju também 690 reais 690 reais 690 reais Pois é, conferimos aí as cotações do cacau, do café, do boi Em nossa região Em nosso estado A Bahia que é um dos maiores produtores agrícolas do Brasil A Bahia produz, além disso aí que a gente mostrou agora pra você A Bahia produz ainda mamão, melancia no extremo sul do estado Algodão no sul do oeste do estado Então é um estado realmente rico na agricultura Temos a produção de uva e de manga lá no norte da Bahia, em Juazeiro É muita coisa, viu? Essa Bahia é muito grande É um estado realmente belo e rico Inclusive, na área de mineração, né? Foi descoberta agora outra mina lá em Caetité, viu? A gente vai comentar isso aqui durante essa semana, ainda aqui no programa Além da mina que já tem lá hoje entregue a Bamin O João Carlos, que faz a prospecção de novas minas Ele acabou descobrindo ali ao lado de Caetité Outra grande mina de minério, de aço, de lítio Uma série de componentes hoje que atendem aí a indústria dos computadores A gente vai falar disso durante a semana É uma alegria, né? Saber que a Bahia é tão rica em tudo, né? Todo tipo de coisa aqui na nossa terra dá Inclusive minério, que é o grande vetor aí desse novo desenvolvimento Que vem aqui pro sul da Bahia com a ferrovia, o porto e o aeroporto internacional E até uma refinaria de petróleo Bom, vamos agora, Bárbara, falar sobre a bicharada, não é isso? Estamos aqui com a representante da ONG, né? Sim, Barbosinha Estamos aqui com a Marcela, né? Ela é representante da ONG Bicharada Vai falar com a gente sobre os acontecimentos recentes, né? O caso do pitbull que estava desaparecido E outras coisas mais que são importantes Ok, vamos lá Bom dia, Marcela Bom dia, Marcela Obrigado por ter vindo aqui Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui Com vocês, falando um pouquinho aí sobre Essa situação, né? Dos nossos animais aqui na cidade Os animais abandonados É de extrema importância estar sempre trazendo, né? Essas informações E esclarecimento também para o público, né? É, com certeza Inclusive eu falei agora do João Carlos, né? Que é quem descobriu essas minas aí E a esposa dele tem um trabalho interessante em Salvador, né? Ela já adotou até o momento 2.500 cães E mais de 500 gatos, né? De rua E eu acho que poderia até ajudar essa entidade dela Poderia ajudar as demais aí do interior da Bahia, né? Já que eles conseguem muitos recursos para isso, né? Porque o que a gente vê hoje é muito abandono de animais nas ruas, né? Com certeza Infelizmente, falta, né? O incentivo do poder público Mas também sabemos que tem a falta de consciência das pessoas, né? Que deixam seus animais nas ruas Em estado de abandono Como foi agora essa situação do Pitbull Que é um animal que tinha família E que de uma forma ou de outra Não tinha a menor condição de estar na rua Um animal que por mais que ele seja dócil com pessoas Ainda assim oferece risco pelo porte Como aconteceu dele atacar uma cadelinha de pequeno porte Que estava passeando com o seu tutor Esse caso do Pitbull Barbosa repercutiu muito aqui em Tabuna Porque a população parou para tentar salvar o cachorrinho Que ele quase matou Porque o Pitbull é um cachorro, né? Que ele tem uma mordida muito forte E partiu a barriguinha do cachorrinho, né? Mas ele estava muito magro, né Marcela? Ele já estava em estado de abandono há alguns meses A gente percebia que pelo estado físico do animal Não era uma coisa recente Era algo que ele já vinha realmente na rua há algum tempo E quando o tutor estava passeando com três cães Ele provavelmente se sentiu coagido Os cachorros podem ter latido A gente não sabe de fato, assim, exatamente O que levou o animal a atacar Mas o que aconteceu realmente foi uma fatalidade, né? Uma tristeza Ele acabou agredindo uma cadelinha de pequeno porte Ela saiu muito machucada, né? Quase veio a óbito Na verdade foi um milagre mesmo Ela ter sobrevivido, né? Pelo tamanho dela E só quem já passou por uma situação dessa Sabe o desespero que é No abrigo a gente já separou inúmeras brigas, né? De cães Eu também já fui mordida E a falta, às vezes, da técnica, né? De uma prática que a maioria das pessoas realmente não tem Acabam se machucando na tentativa de salvar aquele animal Que está numa situação pior Então, assim, tanto a cadelinha quase veio a óbito Por conta das mordidas Como o pitbull também acabou saindo muito machucado Porque a população, na atitude de desespero Acabou batendo muito no cachorro, né? Então ele saiu muito machucado também É porque você não vê outra maneira de fazê-lo largar, né? Na verdade, existem outras maneiras Mas pra quem sabe, né? As pessoas não têm a técnica É tanto que eu estive conversando com o Eric Danilo Adestrador de cães, né? Ele se propôs até gravar um vídeo, né? Com a gente hoje Ensinando, né? A população como agir numa situação dessa É importante, né? Ele fazer esse tipo de demonstração Pra que as pessoas... Porque assim, pode ser um cachorro Pode ser uma criança, né? Que a pessoa precisa salvar naquele momento E a atitude correta vai conseguir salvar uma vida Ou de um animal Ou de uma pessoa De uma criança Enfim Então é importante que as pessoas saibam Como lidar numa situação como essa E após o episódio Ele acabou ficando solto na rua ainda E um rapaz acabou segurando o cachorro Colocou ele em um pet shop, né? Provisoriamente Até a gente conseguir um espaço E assim que a gente foi informado da situação Nós estivemos lá Resgatando ele Ele muito machucado Muito debilitado Após esse episódio A família entrou em contato Com a gente Explicando a situação Ele pertencia a uma senhora Que tem Alzheimer, né? Uma pessoa que já está no estado de saúde Bem delicado Já tem uma idade avançada E ela era cuidada, né? Por um neto E tanto ela quanto o cachorro Estavam no estado de abandono Acabou que ela foi parar em um asilo Uma casa de repouso E a família encontrou ela Algum tempo depois E o animal Eles não tinham mais notícia do animal Acabou indo parar nas ruas E nesse momento Eles disseram que não tem condições De acolher o animal Então o animal está com a gente No abril Estamos dando todo o cuidado Que ele precisa De tratamento Através de arrecadação De rede social As pessoas têm contribuído Porque ele também está muito doente E também precisando de ajuda De apoio É uma vida que é vítima Do abandono E o pitbull Se só, né? Naturalmente Porque ele é mais forte Ele acaba comendo também Mais do que os outros Precisa de muita ração É, e assim A questão também é que as pessoas Quando vêem um animal desse De grande porte Têm medo até de se aproximar Para alimentar Então ele acaba ficando No estado mais crítico Ele está caquético Muito magro Precisando ganhar peso novamente Um cão que pesaria 45 quilos Está pesando 20 Então ele está na metade Do peso corporal dele Então só por aí A gente já tem a noção Da desnutrição Que o animal está no momento Tem muita gente Que pega esses animais Para treinar ele Para ficar mais bravo Ficar violento Inclusive Com ele pendurado Mordendo um coco Eu vejo isso muito Na internet Eu acho até assim Tudo bem É um treinamento Mas eu já acho Até uma judiação Ali com o animal Mas tudo bem Se isso é permitido Eu não sei Mas eles fazem muito Tem técnicas de adestramento Que sim Porque tem cães Que eles são adestrados Para ser realmente Cães de guarda E tem cães Que eles já tem Uma outra finalidade Então isso depende muito Mas a responsabilidade Disso é do tutor Desde quando ele Adestra o animal Para que ele se torne Um cão de guarda Faça a guarda De uma casa E tal Ele já precisa Ter um cuidado maior Porque a gente sabe Que existem os riscos E é lei O animal não pode Andar na rua Sem focinheira Portando a coleira Tudo direitinho Exatamente para não Oferecer risco A população E a outros animais Ok Bom Eu vejo Outro dia eu presenciei Alguém abandonando Um animal Ali numa via Pública Hoje como é que está Se alguém quiser Abandonar Não é melhor Já levar e doar Para vocês Do que largar na rua Na verdade as ONGs Elas estão em estado De lotação Então a gente não consegue Atender uma demanda De um município Como Itabuna Ainda mais Sem um recurso fixo Um recurso público As instituições Elas dependem de doações E como a gente Não tem uma política Pública Voltada para os animais Acaba que os animais Vão ficando realmente Em estado de abandono Mas ainda assim Se a família Não tiver condição De criar esse animal É de responsabilidade dela Que busque uma adoção Para esse animal Através de divulgação Em rede social A maioria dos animais A gente consegue doar Através de rede social Então o abandono Não é uma opção Não tem justificativa Não tem justificativa Ele realmente precisa Buscar uma família Que possa acolher Que possa cuidar E não simplesmente Jogar na rua E nem passar essa responsabilidade Para as instituições Porque infelizmente Tudo é um motivo Para abandonar A pessoa que é embora Vai abandonar o animal Está gestante Vai abandonar o animal Acabou de ter um filho Vai abandonar Então não existe isso Quando você adquire um animal Você já tem que ter A plena consciência Que esse animal Vai ter uma vida longa De 10, 15 anos E que você vai ser Responsável por ele Itabuna ainda É carente de muita coisa Mas isso também É essencial Ter uma clínica pública Um hospital público Veterinário E a zoonose Voltar a funcionar Sim Essa é a nossa luta E a prefeitura Diz o que para vocês? Então Agora recente Nós tivemos Uma reunião Com a faculdade Santo Agostinho Que nos informou Que em uma parceria Com a prefeitura Municipal de Itabuna Eles estariam iniciando A reforma dos zoonoses Através do programa Mais Médicos Então eles estariam Iniciando agora Essa reforma É uma expectativa Que realmente Isso venha a acontecer Em caráter de urgência Porque é um órgão público Que precisa estar Em pleno funcionamento Para atender A população carente É o SUS dos animais Os zoonoses Então ele precisa Realmente estar Em pleno funcionamento Atendendo a população Prestando esse serviço E principalmente A castração Porque a raiz do problema É a falta de castração Porque os animais Se multiplicam Rapidamente Já tem 4 anos Uma gestação De um animal Desse é quanto tempo? Uma gestação De um cachorro Por exemplo Uma cadela Ela entra no cio A cada 6 meses Uma gata Ela entra no cio A cada 3 Então a reprodução De gatos Ainda é muito maior Do que a reprodução De cães E até a adoção Dos gatos Também é muito mais difícil Do que a adoção Dos cães É verdade Se a gente já tem Dificuldade de doar Um cão A dificuldade é muito maior Em doar um gato Então a política De castração Ela precisa ser efetiva Em nosso município Porque assim A gente consegue Reduzir o número Populacional De animais Nas ruas E fazer um trabalho Também com os animais Que estão nas ruas Nem que o município Pegue aquele animal Castre E ele retorne Para o seu ambiente De convivência Tem muitos cães comunitários Que as pessoas Já alimentam Porém é melhor Que ele esteja Na rua castrado Do que ele estar Na rua reproduzindo E também O tutor Do seu animal Que deixa O seu animal Dar aquela saidinha Solta o animal De manhã Para ele passear Para ele fazer As necessidades E nesse passear Ele acaba cruzando E já produzindo Nas ruas É verdade Tem muito disso Tem gente que larga O animal Infelizmente E o pior Que ele não sabe Que está levando Depois para casa Carrapato Pulga Outras doenças Também Outras doenças Porque o animal Com acesso à rua Ele vai ter acesso Também a animais Que estão com Enfermidades Que transmitem Zoonoses Também São inúmeros casos Então Para a própria saúde Da família O ideal é que Esse animal Só saia acompanhado Na guia Que ele esteja Observando O que o animal Está fazendo na rua E não simplesmente Soltar E depois abrir A porta Da sua casa E receber Esse animal Novamente Sem nem saber O que se passou Na rua Sem falar O risco De atropelamento Que é muito grande Nosso município É terrível Os motoristas Não respeitam Seus animais Não respeitam Nem as pessoas Deixam os animais soltos E atropelam E não prestam socorro O que é pior Mas estão fazendo isso Até com as pessoas Viu Marcela Imagine os cachorros Marcela O que a bichada Está precisando No momento Que você pode falar Para quem está assistindo Como é que essa pessoa Que está assistindo Pode ajudar Então O nosso carro-chefe É ração É a maior demanda Realmente Porque são muitos animais Para poder alimentar E além dos animais Que ficam no abrigo A gente ainda tem animais Que estão em lar temporário Que as pessoas Protetores Acolhem esses animais No momento emergencial E a instituição Acaba assumindo A responsabilidade Desse animal E as despesas Então ração É a nossa principal necessidade Para cães e gatos E a população Pode deixar pago Em qualquer local Que a gente pode Estar fazendo a retirada Pode estar aí Buscando na residência E também a gente tem Pontos de apoio Em vários pet shop Aqui em Itabuna Quase todos são parceiros E pode entrar em contato Com a gente Através da rede social Arroba bicharada1 Informar Onde a gente pode Estar retirando A ração Ou o local Que a gente pode Estar indo buscar E toda ajuda É muito bem-vinda E também material de limpeza Que a gente também Tem um gasto Muito grande No abrigo Agora Tem algum setor Público aqui Que pode fornecer Remédio Vacina A prefeitura Está fazendo isso Não Remédio e vacina Não A vacina que eles dão Já é a vacina Contra a raiva Que já tem Aquela campanha anual Mas a gente não Não tem condições De manter os animais Apenas com a antirrábica Porque a gente precisa Da vacina A V10 Que é uma vacina Que protege Contra inúmeras doenças Então como a gente Tem um abrigo Que tem um acúmulo Grande de animais Eles precisam estar Protegidos de doenças Como leptospirose E outras doenças Que são zoonoses E que também Transmite para humanos Então essas vacinas A gente precisa Realmente comprar Porque o município Não oferece Precisa realmente Ser comprada E medicações também Que a gente também Não tem ajuda nisso A gente também Precisa comprar Então o que a população Também tiver em casa De produto PET De medicação Que o cachorro utilizou E já não serve mais Não joguem fora Doem para quem faz Tenha esse cuidado Com os animais Porque realmente Precisa muito E por exemplo Remédios para humanos Não servem para animais Servem sim Pelo contrário O que a gente mais utiliza É a medicação humana Porque a medicação veterinária Ela geralmente Tem um valor muito elevado Então assim Tem medicamentos Que é a mesma substância Só muda a marca E o nome Por exemplo Amoxilina com clavulonato Que a gente utiliza Em humanos tranquilamente E a mesma medicação Utiliza em animais Só que a dosagem é menor Só que muda o nome E tem a dosagem específica Porém a dosagem Para humanos Você também pode Regular no peso Daquele animal Entendeu? Essa substância Que você falou Isso é para que doença? Geralmente ela é utilizada Em problemas respiratórios Em animais Que estão com pneumonia É utilizado também Em animais pós-traumáticos São várias Enfermidades Que essa substância No caso Alcança Entre outras Cefalexina Que utiliza Muito em problemas De pele Que também é utilizado Para humanos Utiliza também Para animais Então tem muitas Medicações aí Que a gente consegue Realmente associar Para diminuir o custo Porque não dá Para comprar tudo De uso veterinário Marcela, tem em média Quantos cachorros Na bicharada hoje? Hoje a ONG Ela abriga 500 animais Entre cães e gatos Todos eles São animais Que foram resgatados Nas ruas Em condição de maus tratos E animais Que foram abandonados Uma parte deles Estão no abrigo E uma outra parte Estão em lar temporário Mas todos São mantidos Pela instituição Tem algum telefone Que você queira deixar Aqui para a gente A gente mantém Todo o contato Com o público Através da rede social Porque a gente tem Voluntários Que ficam à disposição No Instagram No Facebook Então ali Eles conseguem responder A gente faz Uma triagem Realmente O que é emergencial O que a gente pode ajudar Porque infelizmente A gente não tem Como atender Uma demanda Tão grande São inúmeros Os pedidos De ajuda Diariamente Na nossa rede social De famílias De baixa renda Que não tem condição De levar seu animal Numa clínica veterinária Animais que foram agredidos Muitos casos também De maus tratos A gente não tem Uma polícia especializada Também Vai para a polícia comum Então isso gera um tempo Até que esse animal Venha realmente ser socorrido Então a gente prefere Que todo o nosso contato Seja através da rede social É melhor mesmo Certo Então você já quer deixar Além da página Da social O endereço eletrônico Sim A gente tem o Arroba Bicharada 1 Que é a nossa página No Bicharada No Instagram E o resgate Da Bicharada Que é a nossa página No Facebook Então nessas duas páginas A gente mantém O contato direto E consegue responder As pessoas A população Que buscam Essa ajuda Esse socorro E que também Querem ajudar De alguma forma Porque o trabalho Com os animais Ele precisa ser Um trabalho em conjunto Com a sociedade O poder público E as instituições De proteção animal Porque só assim A gente realmente consegue Controlar Essa demanda desenfreada Que está em nosso município De animais nas ruas Marcela Quero parabenizar você Pelo seu trabalho E toda a sua equipe E dizer para quem está assistindo Se quiser ajudar A Marcela Entrar em contato Com o Bicharado Pelo Instagram Como ela falou E pode contribuir Ou com ração Ou com material de limpeza Né Marcela Sim, sim E agradecer também A sua participação Aqui hoje No TVI News Obrigada Eu que agradeço A oportunidade Obrigado E parabéns Pela dedicação Pelo amor à causa Porque não é fácil Um trabalho voluntário Como esse Onde você não tem O apoio devido Do município Das autoridades competentes Que deveriam ser competentes Para isso também Mas infelizmente Não são E vocês estão de parabéns E conte com a gente Aqui com o nosso apoio Obrigada Ok, está aí a rede social Da Bicharada Para quem quiser seguir E ali você tem Além de vídeos E postos Você tem ali Os contatos Outros também Que as pessoas Podem ver ali Sim, sim Inclusive sábado Agora a gente vai ter O nosso Caruru Solidário Em participação Com o Itabuna do Bem Vai ser um Caruru Que vai estar beneficiando Não só a Bicharada Mas também Duas instituições Que é o Núcleo Cuidar E o GAC Custa apenas 25 reais Quem também tiver interesse Em adquirir A Marmita de Caruru Que vem acompanhada Do refrigerante Pode estar chamando A gente também no direct Vai ser sábado agora A partir de meio dia Vai ser uma iniciativa Do Itabuna do Bem Com essas três instituições E todo o valor arrecadado Vai ser dividido Para que cada uma Possa receber E utilizar No que é mais necessário Tá bom Muito obrigado Obrigado Então tá aí gente Você é convidado Para a feijoada Que vai acontecer Caruru Caruru Perdão Vitória Tá certo Mas já já Você vai conferir Com a gente Aqui no programa É isso Bárbara É isso Barbosa Barbosa Salvador recebeu A primeira edição Do evento gospel Canta Bahia Tá Vamos ver agora Opa O que foi que eu A última noite Do festival Canta Bahia No parque de exposições De Salvador Reuniu uma mistura De ritmos Da cena musical Gospel Nacional e baiana Primeiro Canta Bahia Tá movimentando Todo o estado da Bahia E eu tô feliz demais De poder estar nesse palco Levando a mensagem Do evangelho Através de muita música Com muita alegria Só no primeiro dia O parque recebeu Cerca de 30 mil pessoas Que foram assistir Ao show de Tis Almeida Nengo Vieira Victim E outras atrações A plateia também Aproveitou para voar No balão da independência A ação do turismo E celebração Ao bicentenário Na Bahia É uma sensação Indescritiva Sabe Só de você Tá lá E você ver Tudo isso É algo emocionante O governador Jerônimo Rodrigues Prestigiou os shows Acompanhado Da primeira-dama Tatiana Veloso E do vice-governador Geraldo Júnior E destacou O investimento Na diversidade cultural Da Bahia O governo do estado Da mesma forma Que reconhece A cultura Do São João Do Carnaval Reconhece E incorpora Dentro da programação Cultural Musical Oportunidade Para as pessoas Se divertirem Para as pessoas Se encontrarem E cantarem E louvar ao Senhor O evento Também foi um momento Para apoiar O Bahia Sem Fome A enfermeira Josemaria Fez a sua parte E incentivou A solidariedade O meu objetivo Maior É vir adorar ao Senhor Nessa oportunidade Que a gente está tendo Hoje E consequentemente Estar ajudando o irmão De alguma forma E aí E aí E aí E aí TVE News Itabuna Mais o quadro Gente de Vitória Estamos aqui hoje Com mais um homenageado Neste quadro Gente de Vitória Gente que faz história Gente que tem história Na nossa cidade de Itabuna Itabuna está completando 113 anos E nós estamos trazendo aqui Neste quadro Para falarmos de histórias Gente que participou no passado E gente que está participando no presente E nós estamos hoje aqui Com uma pessoa muito interessante Que tem uma história muito linda E ele tem Hoje Nessa nova geração De pessoas Que contribuem com a cidade E ele vem contribuindo muito Para a cidade de Itabuna Essa história é hoje que vamos contar Daqui a pouquinho Nós vamos estar falando dessa pessoa Um menino Um jovem Um menino porque é jovem Que tem assim uma garra Um guerreiro Que está conquistando o seu espaço Na política de Itabuna E para estar comigo também Neste quadro Está aqui meu amigo Meu colega Eric Tadeu Olá Vitória Santana Olá telespectadores Da TVI Aqui na TVI News É com muito carinho Que a gente vai para o nosso Segundo encontro Né Vitória Segundo encontro Nossa segunda edição Do Gente de Vitória Hoje É conversando com Com ele Né Que Conseguiu a proeza De conseguir uma vaga No nosso Legislativo Municipal Mas está Licenciado De seu cargo De vereador E atualmente Exerce A função De presidente Da Fundação Marimbeta Então Seja bem-vindo Meu querido Manoel Porfírio Ao nosso quadro Gente de Vitória Essa é a tua história Que a partir de agora Né Nós vamos falar Muitas vezes a gente vê Alguém Que está ali Fazendo um sucesso Mas não sabe O que ficou Né O caminho O caminhar Dessa pessoa Para chegar até ali E a gente olha Para essas pessoas Né Com um olhar Um olhar diferenciado Porque a gente sabe Que uma cidade Ela é construída De gente De mãos Mãos que estão Em todos os lugares Mãos que estão Na política Mãos que estão Nas empresas Mãos que estão Empreendendo Então Dos jornalistas Comunicadores Também É uma cidade Que se faz história Com gente E Itabuna É uma cidade Que tem esse perfil De gente Guerreiro Gente de força Gente que acredita Gente que tem fé E essa Essa pessoa Tão Né Interessante Que a gente vai Falar hoje Dessa história Tão interessante É esse menino Né Que Deus Já tinha esse plano Para ele chegar Aonde ele está Ele chegou Até aqui Porque Deus Preparou este caminho Para ele Né Ele Eu imagino ele Num antique Num antique Quando eu comecei A imaginar Que era ele Que viria para aqui Eu comecei A imaginar Um menino Um menino Num barrio Como é a vida De um menino Num barrio As dificuldades Que o menino Passa num barrio Para chegar Onde ele chegou O sonho De um menino E esse menino Está aqui hoje Sendo um jovem Um homem Que com muita garra Ele chegou Onde ele está Com muita garra E é uma história linda A gente vai Não temos tempo Para falar tudo Mas vamos falar um pouco Do que ele é Bom Porfirio Você estava contando Para a gente Nos bastidores Que você não é de Itabuna É verdade Você chegou em Itabuna Conta para a gente Lá no início Nasci no Hospital Santa Marcelina Na Zona Leste de São Paulo Né Eu sou O nono De dez filhos Né Meu pai e minha mãe Tiveram dez filhos E Vim de colo Para Itabuna Quando nasci Já nasci com problemas Eu passei na hora De nascer E Defequei E As fezes Me complicou Então eu passei já um tempo No hospital Minha mãe Para me tirar do hospital Fez uma carta Como se fosse da mãe dela Fez uma carta E deu no hospital Porque eu estava muito Ruizinho A mãe estava chamando Na Bahia Para o problema de saúde Tivemos que assinasse o documento E viemos para Para a Bahia Chegando aqui Nós vamos morar Na rua Água Branca No bairro Antique Segundo meus irmãos Num barraquinho Bem humilde Com esgoto passando dentro E rato Muito rato Em aquela época Era a época mais miserável Do que hoje Né Muito difícil Meu pai É Que me gerou Era pedreiro Né E Meus irmãos Ajudantes de pedreiro Minhas irmãs Minha mãe lavadeira Na perna do rio do Antique Ali Com a Sônia E com muita dificuldade Foi nos criando Né Aquele tempo Era A violência também Já era muito arrochada Alguns dos meus irmãos Desviou Uma hora ou outra Do caminho Vida muito sofrida Hoje eu tenho uma filosofia Érica e Vitória Sobre a polícia Filosofia mesmo Eu tenho uma ideia Sobre a polícia E eu sempre digo Que a polícia Tem que ser mais educativa Porque eu já tive Na minha casa A invasão Da polícia E quando invadia Sempre chegava Minha mãe De nome baixo Minhas irmãs Às vezes Meu irmão errava Na rua E a polícia Entrava em casa Pra invadir a casa A gente dormindo Muitas vezes Por isso que eu tenho Essa filosofia hoje Eu não acredito No gestor Que ele não viveu Café com farinha Não que isso seja A obrigação Ele não viveu A ponta lá Da necessidade Do povo Porque a gente faz Política Política pública Pra transformação Porque nós vivemos Eu sei o que é a fome Eu sei o que é a violência Eu sei o que é A morte Você vivenciou de perto Toda a realidade Periférica Que existiu Na história de Itabuna Especialmente dos anos 80 pra cá Todo o contexto Tem todo o contexto Pra nós chegarmos a hoje Família grande Pouca comida Poucas oportunidades Na vida Mãe uma guerreira Lavava roupa Ia pegar jaca na roça Meu pai Sempre ia pra São Paulo O que me gerou Depois meu pai Minha mãe se separou E aí Eu voltei pra São Paulo E tu com que idade? Ah, 9 6 anos de idade Aquela coisa Da desestruturação familiar Aí eu fui pra São Paulo Com meu pai Uma parte dos irmãos Com minha mãe E outra parte Com meu pai Lá o sofrimento Dobrado Porque meu pai Que tinha que trabalhar E não tinha que me olhar Nem a mim Nem meu irmão Roberto que faleceu Infelizmente Pela violência também Foi assassinado Então assim Essas cicatrizes Que eu tenho Que eu tô A primeira vez Que eu tô contando Essa questão Minha É Da minha história A fundo Não serviu Pra Pra me deixar Abatido não Me deu mais força Pra lutar Hoje eu luto Pra construção Da sociedade Melhor Porque eu tenho Convicção Do que é Meu irmão Pra você ter ideia Meu irmão Foi brutalmente Assassinado Brutalmente Aqui em Taguna Ou lá em São Paulo Em São Paulo Brutalmente Assassinado Depois jogaram O corpo ainda vivo Dentro da cisterna Tudo isso Fruto Fruto da Desinstituição Familiar Fruto De uma família Conturbada Né Então É Aí voltei Pra Bahia Minha mãe já morava Com o Seu Jonas Que foi Um pai Pra mim Seu padrasto Você já tava com que idade? Eu devia ter aí Oito anos Oito Passei dois anos Em São Paulo Aí fui pro sentido menor Seu Jonas foi o primeiro Funcionado do sentido menor E lá eu comecei a ter outra visão de mundo No sentido menor Então você foi estudante Estudante Da fundação Que hoje você preside Exato Exato Aí lá eu vivi tudo isso Mais a fundo Como nós Seu Jonas Tinha uma condiçãozinha melhor Não é melhor Um pouquinho melhor Então lá Eu vi Eu vi Mais Os problemas sociais Foi aí que me despertou Para O mundo Na política Quando eu me identifiquei Com o Partido dos Trabalhadores Foi Quando eu li uma cartilha de Lula Sobre o que era o PT E o que nós passávamos na ponta Você se descipou logo É Foi lá dentro do sentido menor então Que você percebeu que tinha Um talento Para a política Não Não é questão de talento É questão de cuidar de gente Eric Você quis fazer alguma coisa O que é que sobrava para nós? Você sonhou Que na política Você sentiu Que na política Você poderia fazer alguma coisa A filosofia do PT Se identificava Era Era todas as respostas Para a injustiça social Que eu vivia Para você ter ideia Numa segunda-feira Eu Marcou a minha vida E assim Eu não gosto de De falar sobre isso Porque Parece Sensacionalismo Mas A gente Segunda-feira Era triste Porque os colegas Não voltavam Imagino Difícil E não voltavam Pela violência Porfírio Ter sido estudante Da Fundação Marimbeta Ajuda hoje O seu trabalho Como presidente Você se referencia Nessa realidade Que você vivenciou Para tentar fazer A mudança Que você sempre quis Que fosse feita lá Enquanto você era estudante Sim A oportunidade Aos jovens Que eu tive E Deus Sou generoso Comigo Porque ali Eu tive Regra de Poupar Se conheci o partido De trabalhadores Conheci gente Gente Pessoas extraordinárias Que tinham A mesma visão de mundo Que eu estava construindo Aquilo que eu acreditava Porque quando não voltava O colega Era geralmente O último colega Que eu perdi Foi por comida Por um pelar de carne Morreu por um pelar de carne Então a miséria Na ponta Eu não tenho ideia Do que Do que é A criança Ir para o colégio Por comida E hoje A guerra para a violência A gente está perdendo A guerra para a violência Por não investir Na educação De forma correta E não é falta de dinheiro É forma correta Porque com o meu Pequeno orçamento A Fundação Marimbeta Dos menores orçamentos Da estrutura Da prefeitura Nós fizemos Uma revolução Se vocês entraram Hoje lá Na unidade 1 É totalmente diferente Mudou tudo Era aquilo que eu sonhava A unidade 1 Só para a gente Contextualizar Para quem está Nos assistindo E entender melhor Como é que é a história Da Fundação Marimbeta Na história de Itabuna É que Porfirio hoje Faz parte E que ele foi estudante De lá A Fundação Marimbeta Ela foi fundada Nos idos dos anos 80 Quando o Baldo Dantas Era prefeito Se chamava Sítio Do menor trabalhador Com o decorrer E está fazendo um trabalho Maravilhoso Agora na unidade 1 Que fica onde? No São Roque Ali São Roque Antique Perto dos condomínios No primeiro bairro Estava desativada Dessa unidade Não, mas estava muito ruim Estava muito ruim, né? Estava muito ruim Mas voltando lá atrás Para me chegar a esse ponto Isso Aí eu lá conheci o PT Essas pessoas maravilhosas Que vocês conhecem França, Rui Delmondes Ronaldo, Fagner Que está aqui no estúdio Fagner era novinho também Começaram a militar junto Me acolheram muito bem E era tudo aquilo Que eu acreditava Lá no São Pedro Por exemplo E aí passa um filme Na sua cabeça Né? A República do São Pedro República Socialista Do São Pedro Porque Era socialista O velho França Está aqui Fagner Eu gosto sempre De reconhecer As histórias das pessoas Tem Josias Geraldo Everaldo Jolas Paulo Uma turma grande Do PT Mas quem me formou Foi essa galera Senildo É, Senildo No 2 de julho Mas quem me formou Foi essa galera Que me ensinou Que era a divisão De um ovo Meio dia Com farinha e pimenta Que me ensinou Que a transformar A sociedade Não é assim A completar Então você tem companheiros E esses companheiros Hoje a maioria São assessores meus Trabalham no nosso mandato Porque acreditaram Na transformação E acreditaram No nosso nome Para conduzir Essa transformação Então ali Eu conheci essa turma Que Apoiaram para vereador Que foram entusiastas A Fagner está aqui E nós tivemos aí Essa jornada De aprendizado Do que é mudar a vida Do povo E na realidade Qual a riqueza Que a gente E sem demagogia Quem me conhece sabe Vitória Sabe Nós precisamos fazer isso Imaginem vocês Que nós temos agora Nesse momento Centenas e centenas De tabunenses Que não tem o que comer Crianças Que não sabem O que é Ainda tem que Dividir um lápis Um quarto Como eu fiz Já na minha vida Verdade Meu primeiro sapato Foi no sítio do menor Um conga Que eu ganhei preto Né Que eles davam Exato Eles davam Com os alunos E a roupinha Que eu tinha Eu usava No final de semana A roupinha Do sítio Também Eu e os colegas A diversão Era o campo de futebol De terra batida E o rio Que era próximo Que não era esgoto ainda Aí vim Toca na minha vida Aprendi muito No sítio Sobre essa questão social E aí Atravessei Esse mar Vim pro PT Chegando no PT Conheci esses companheiros Que não são companheiros Porque Lula tem uma frase Que eu sempre trago pra mim Tem irmão Que não é companheiro Mas tem companheiro Que são grandes irmãos Verdade Grandes irmãos Companheiros Amigos mais achegados Né Do que irmãos Amigos mais achegados Eu, Vitória Eu sou duro Eu sou um gestor duro Demais Mas porque sei Onde quero chegar E eu não quero chegar sozinho Eu quero chegar Com o meu povo Que acredita em mim Eu tenho uma coisa Que eu A primeira qualidade Que eu aprendi a admirar Depois que eu conheci A história de Fernando Gomes Foi que o grupo dele Político 40 anos no mesmo Porque o ser humano Que não tem raízes Já é ruim O político Que não tem raízes Não tem referência É pior ainda Então isso é importante Valorizar as pessoas Que estão ao seu lado Então eu tenho essa filosofia Eu sou muito duro Como gestor Eu sou muito duro Tanto que eu fui Para dentro Da Fundação Marime Mas aí Fui para a eleição De vereador Fui o segundo Mais votado Da cidade Foi a sua primeira eleição Primeira eleição O primeiro colocado Em 1574 Que era cantor Que era pancadinha Que tinha um Instagram forte E eu anônimo Não anonimado Tive 1500 Então 74 votos Foi 72 na minha frente Foi a sua primeira Primeira eleição Primeira eleição Agora desculpe perguntar Você disse que o início De sua história Foi lá no Antique Mas a sua base eleitoral Está basicamente ali Entre São Caetano Bairro de Sarinha Vila Nália Na realidade Eu estourei na cidade toda Estourou na cidade Toda Foi errado Eu tive muito voto Porque hoje eu trabalho Por exemplo Eu sou presidente da fundação Mas continuo vereador Não nos exercícios Mas eu faço duas rotinas O dia eu estou na fundação Final da tarde Para a noite Eu vou para as comunidades E para o meu escritório No bairro de Sarinha Para atender o povo Eu tenho uma filosofia comigo Vitória Tenho uma filosofia Érica comigo Esse dia eu estava Conversando com um amigo meu Rapaz Você estava batido Cansar Você precisa descansar Eu disse a ele Olha Eu Quando eu quero descansar Eu sempre lembro Que o meu suplente Está descansando agora E eu estou aqui Com o mandato Tenho que correr mais ainda Para manter o mandato É só lembrar disso Porque o cansaço Ele é normal Mas se o povo acreditou Como é que o povo Me deu 1500 votos Acreditou muito No meu trabalho Meus companheiros De luta Como falei Está aqui Fagner Duvido se ele não está Com orgulho enorme Desse gordinho Que ele conheceu O magrinho Ali Menino 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 Do São Pedro Para o Santo Eneiro Do Santo Eneiro Para o Santo da Cidade Com o chinelinho no pé No chinelinho No grito dos excluídos Fazendo o movimento social Fazendo greve Fazendo o movimento Eu fui presidente Do Grêmio do IMEAN Fui presidente Do Grêmio do IMEAN Do remandato E isso aí pra mim É o que vale O que vale hoje Não é o mandato O que vale é quem Continua ao meu lado É como eu disse Eu sou muito duro Eu sou muito Caxias Eu sou muito doce As pessoas que convivem com mim Mas sou muito duro Vitória Porque Nós somos entregar na ponta A fome não espera Aquele equipamento Que nós vamos entregar Qual o principal viés Comida e educação Para além do mais De construir ali A revitalização Praticamente um sítio novo Quando vocês entrarem lá Essa característica De endurecimento Sobre a qual você fala Muito por filho Você Você fala sobre ela Porque você Exige muito De você mesmo Por ter passado De mim Tudo que você passou De mim Dos meus companheiros Perfeito De mim Eu não me permito Acordar Depois das seis Não me permito Vai ser da manhã E não me permito Dormir antes da meia noite Por que, Mano? Porque eu acho Que a gente precisa Caminhar muito Tanto no aspecto Da cidade Como no aspecto Interno do meu partido Quem sabe Com essa história Sabe que nós precisamos De uma reestruturação Mas esse é para outro momento Então eu não me permito Porque As coisas têm pressa E as pessoas Eu tenho uma coisa comigo Que talvez É Esse espaço De poder que eu ocupo Hoje É um espaço Privilegiado E que eu tenho Que ter muito cuidado Porque A partir dessa ponte Que eu atravessei Se eu quebrar essa ponte Talvez não venha Mais nenhum Manuel Mais nenhum negro Periférico Favelado De uma origem Tão humilde Eu não posso Envergonhar meu povo Porque precisa ter Mais Manuel na política Precisa ter mais França na política Precisa ter mais Fague na política Precisa ter mais Ruim na política Precisa ter mais gente Com sensibilidade Que sabe E que acredite no outro E a elite é perversa A elite desse país É perversa Não é diferente da Buna Perversa Fica torcendo ali Às vezes Para você errar Para dizer Aí eu não falei Esse povo da favela Botado na Câmara Não ia dar certo Porque os doutores De diploma É uma coisa Agora os doutores Na cabeça Né Que incorporam Do tudo Do tudo É um comportamento Não gosta Que a gente Ocupou a Câmara Não gosta Isso é real Mas nós temos Um legado Né Recuperamos a fundação Agora a unidade 1 Já estamos partindo Para as outras unidades Mas além de tudo Sobretudo Construímos um projeto Pedagógico Inovador Peguei Uma companheira Que tem sensibilidade Saímos da UESC Agora fresquinha E foi coordenar A equipe pedagógica Nossa Que é a equipe Que só precisava Sacudir a poeira Mônica Moreno Companheira Uma dedicação extrema E Colocamos Paulo Freire Anílio Teixeira Darcy Ribeiro No nosso projeto Pedagógico Para inovar mesmo Levar um projeto Pedagógico Além da estrutura Física Que nós estamos Reformando Nós fizemos Um programa Pedagógico Com ênfase Na comida Eu quero Botar a comida Na mesa Do nosso São duas coisas Importantes Que eu sinto Do menor Para mim Que a Fundação Marimbeta O que vai fazer Uma é a formação Do profissional Eu quero muito Curso de capacitação Técnica Em parceria Com a UES Com a FSB Com a CEPLAC E a outra Vitória É comida Porque Manoel Esse negócio De programa social Você vai dar o peixe E não a vara Quando você Quebrou o barco Poluiu o rio Quebrou a vara De pescar Como é que você Vai começar a pescar Não vai pescar Você precisa Começar dando O peixe Depois você Conserta o barco Compre uma vara De pescar nova Para dar ao cidadão E ensina a ele Que a lei dele Recupera o rio Para ele voltar a pescar A escola lá é integral? Eles passam o dia? Mas é integral Ele passa o dia Café da manhã Isso é reforçado É missão de vida Minha Certo? O almoço Certo? Na hora da tarde E cinco anos Quando eu voltar para cá Dez pãozinhos Qual é a idade? Qual é a idade? Eu vou colocar de 12 a 16 anos De 12 a 16 De 12 a 16 Porque já é para profissionalizar Já é para encaminhar Para o seu mercado E é uma característica Que envolve ali A Fundação Marimeta E toda a história dela Exatamente Ela tem uma característica De dar uma assistência Muito boa Para os seus estudantes E para as famílias Dos estudantes Exato Aqueles que são jovens De 14 anos para cima Se quiserem Partir para alguma coisa No sentido de Se profissionalizarem Eles já tem Essa possibilidade Dentro da Fundação Ele quer fazer uma parceria Com as empresas Para receber Esse A gente quando conversa Com personalidades Aqui no quadro Gente de Vitória Por filho A gente sempre conta A história da nossa personalidade Que a gente está entrevistando E observando Como é que ela enxerga A história de Itabuna Completando 113 anos No próximo dia 28 de julho 113 anos de emancipação política Você acredita que Esse é o melhor momento Para você conquistar O sucesso que a Fundação Marimeta Precisa conquistar? Na realidade Na minha visão Não existe melhor momento Nem pior Você constrói o momento Com pouco que me deram O prefeito acreditou Quando o prefeito me chamou Para você ter ideia Não foi nem na prefeitura Ele me chamou uma vez E eu disse Ah pai é loucura Estou confortável E Deus incomodou No meu coração Isso incomodou No meu coração A segunda vez Na terceira vez Quando o Augusto olhou No meu olho E disse Líder Você foi de lá Só você ali Para recuperar esse negócio O Augusto também foi Aí eu falei Rapaz Aquilo tocou no meu coração Eu já vim incomodado Eu falei Então eu vou Fui fazer conta Desafio Um desafio danado Então a unidade Tinha 20 anos fechado Nós vamos reabrir agora 20 anos Nós vamos botar Criatório de peixe Psicultura E a horta Para funcionar lá Essa unidade é qual? A unidade 4 De Sondelês E no Palotunz Vamos reabrir Vamos lá Conta Aí eu fiz a entrevista Essa semana O entrevistador queria Porque queria Não, mas com o que tem lá Para você fazer O que você está fazendo Não dá não O prefeito tem que passar Mais dinheiro Não, eu fiz conta Abriu a tela lá Tá Boa vontade Esse São João Eu dei um bônus Para cada funcionário Todos os funcionários Recebeu um bônus Conta E boa vontade Porque gestão pública É o que? Esforçar para aprender E eu fiz isso Estudei um pouco Tal Que era gestão E ter sensibilidade Ter sensibilidade É como eu digo Força de vontade Quando eu falo Que eu sou um pouco duro É porque eu não permito Que equipamento público Nenhum Como variador Seja maltratado Ou seja Subjugado pelo servidor Qualquer servidor Ele é a cara O rosto A fisionomia De qualquer prefeitura Qualquer prefeito Que não entender Que o servidor Primeiro que A valorização do servidor É Investimento Não é gasto Você aumentar o salário Você fazer um plano De cargos e salários De carreira Para o servidor Investimento Depois Que o servidor Precisa se capacitar Bancar Bancar pelo órgão Em Salvador Nas capitais Levar esse servidor Para essa capacitação Que eu vou fazer agora No sítio A segunda etapa Os servidores do sítio Passaram quase quatro meses Estudando na UFSB Na UESC Na CEPLAC Quando eu estou requalificando Eles estavam preparando Quando é agora A segunda etapa É mandar esse servidor Para fora Para eles terem Uma visão de mundo Do que é O que eles estão fazendo Então todo gestor Tem que ter essa visão Preciso dar um aumento De um real Ao servidor Da Fundação Marivito Porque eu quero recuperar A autoestima Daquele servidor E tinha uma coisa Pelo meu perfil Graças a Deus O servidor dizia Vitória Se o perfil não recuperar Ninguém vai recuperar Então Eu vi com uma pressão Em cima de mim Do tamanho do mundo E graças a Deus Estava dando certo Primeiro com a mão de Deus E eu sou isso aqui Não é porque estou aqui Na TV Não é porque estou aqui Entrevistado A mão de Deus De Jesus Cristo Que me ilumina Depois de muito trabalho E meus companheiros Eu quero agradecer De verdade Faz um agradecimento especial Os meus companheiros De luta Que lutam ao meu lado Né Tão importante Quanto a guerra Quanto a batalha Que a gente está Seu lado lutando Guerreando essa batalha E eu tenho guerreiros Valorosos ao meu lado Então pessoas que Lutam dia a dia Comigo Que acreditam Na transformação social E acreditam que esse gordinho É instrumento De transformação social O Porfirio Você falou sobre A questão da política Políticas públicas Você acha que Precisa Ser implantado mais Políticas públicas Nos bárrios De que forma Que você enxerga isso Também Essa necessidade Das políticas públicas Também Na realidade Vitória É uma cultura brasileira Transformar as pessoas Em número Quando você transforma As pessoas em número Você impessoaliza Exato E você deixa frio Gelado É uma coisa gelada E impessoaliza Como você disse Então quando as pessoas Passarem a tratar O ser humano Como ser humano Você resolve o problema Da violência Muda O problema da violência É o seguinte Quem mora No Jardim Vitória Quem mora No Vasco Almon Nos bairros mais nobres Da cidade Tem que ter consciência Que o efeito colateral Da deficiência social Que nós vivemos É que quando o jovenzinho Tem a necessidade De roubar Para comer Ou até para usar droga Ele vai para o bairro Nobre roubar E lá acontece a tragédia Então é o efeito colateral Disso Então a partir do momento Que o cidadão Ou a cidadã Se exime disso E que tinha uma massa Que acha que bandido bom É bandido morto Não recuperado Antes de morrer Ele leva uns 10 Você entendeu? Então É preciso Ter um olhar No geral Eu digo no Brasil inteiro Mais social Para as periferias Levar projetos sociais Que realmente Efetivamente Mude a característica Não só Da pessoa Mas do local Que vive Porque deixa eu te falar Nós precisamos mudar A cultura Das pessoas E é de pequeno Que muda a cultura Porque por exemplo Quando você Reforma o equipamento Que daqui a dois meses Ele está todo sujo É cultural Nesse país No país inteiro É preciso entender Que o que é público É nosso Aí nós precisamos ensinar É preciso ter Uma conexão Entre a família Do aluno E a instituição Para dosar educação Na escola Na escola Você tem o tipo De educação Em casa É o tipo De educação Sem querer te interromper Mas só para ilustrar Um pouco isso Que você falou Sobre Como a gente pode Desconstruir Alguns estereótipos Especialmente de pessoas Que vivem Nas áreas mais periféricas E que a educação Tem sim Uma função transformadora Na vida das pessoas Recentemente Nós vimos a notícia De que Dentro do conjunto Penal de Itabuna Acho que cerca de 12 Ou 13 detentos Foram aprovados Para cursarem Um curso universitário Na UFSB Na Universidade Federal Do Sul da Bahia Em Itabuna Isso é um exemplo De que Quando a pessoa Se esforça Quando ela quer E quando a educação Permite Essa transformação Acontece E dentro da fundação De criança Você já consegue Colocar essa mentalidade Que sai do presidente Que é o senhor Vai para Vai para Vai para os membros Da sua equipe gestora Que chega nos professores Que chega nos funcionários Que chega nos estudantes Que chega nas famílias Contagiar Com amor O carinho que eu tenho Pelaquela instituição Quem não tiver Não sabe qual é o meu perfil Porque eu tenho um carinho enorme Não é porque Você é a fundação Marambeta Não é porque Eu sou o sítio menor É porque é uma ferramenta De transformação É porque transformou Minha vida E você sabe Que pode transformar A vida de outros também Muitos, muitos, muitos Eu quero ser exemplo De verdade Sem nenhum narcisismo Sem pé no chão Eu quero mostrar Aquela comunidade E aí Meu nome é Nenê O lá A pessoa Nenê O passa Nenê O orgulho Daquela comunidade Me ter de volta Como presidente Da instituição E que É isso Como eu digo Eu falei Meu Deus do céu O que eu vou fazer Com esse negócio Condenado pela defesa civil O telhado caindo Não sei o que Tá Jesus Age aí Então o orgulho Hoje que tem Que nós vamos devolver Dia 27 Aquela comunidade Campo novo Um detalhe Que eu observei É que o futebol O futebol de areia Lá Só é no centro Uma coisa mais Eu fiz uma caixa De areia De futebol Você queria te interromper Mas já te interrompendo Nosso tempo tá acabando Itabuna 113 anos Que mensagem Você deixa Pro povo de Itabuna Nesse aniversário De emancipação política Por filho Minha cidade Eu quero dizer A todos vocês Que estão me ouvindo hoje O sentimento De pertence Do Itabuna Tem que ser O sentimento De pertence Correto De amor Carinho E dedicação Quero falar Pra Itabuna Uma coisa que Por incrível que a gente Não vai ter dado a ver Com a eleição Mas eu quero dizer Uma coisa pra vocês Deixar uma mensagem Pra vocês Conquista Reelegeu o mesmo grupo 20 anos E mudou a lógica De conquista Aonde reelegeu Mudou a vida De Itabuna Mudou a vida E eu quero Colocar essa cidade Toda vez que tá Engrenando um projeto Seja ele quem for Seja ele o prefeito De 2004 Itabuna tira E faz com orgulho E a região Torce pra isso Porque a gente Para de crescer E o Leal Começou a crescer Mais que a gente Porque elegeu Então eu quero dizer A minha cidade Analisem bem Os nossos políticos Outra coisa Vamos à rede social Dos políticos Antes de elogiar Ou de atacar Conheça a essência Dos políticos Que estão Na nossa cidade Não mais é Deixar Pra minha cidade Eu agradeço Itabuna Itabuna é uma cidade Que me deu regra E compasso na vida Eu sou apaixonado Por essa cidade Essa cidade Pra mim Eu quero Já dedico a minha vida Em transformar a cidade E vou continuar dedicando Ou com mandato Ou sem mandato Agradecer Vitória Pelo convite Eric Bom Primeira vez que tenho Esse momento contigo Vejo que muito preparado E eu fico feliz Com os talentos Da nossa cidade Muito obrigado Muito obrigado Gente Feliz aniversário Itabuna Contigo Vitória Quero agradecer A Deus Por esse momento Pela história Pela sua história Porque Deus Construiu tua história Amém E Deus que constrói Histórias de homens De bem Para que possa Ajudar a nossa cidade E Quinta-feira Estaremos de volta Com mais outra história Agradecer A toda a produção Da TV I Né TV News Agradecer a Barbosa E agradecer A meu colega Né Eric Que está aqui Também com a gente Obrigado Vitória Mais uma vez Na próxima quinta-feira Estaremos aqui Ô filho Muitíssimo obrigado Por ter compartilhado Com a gente A sua história Com Itabuna Obrigado E é isso gente Até quinta-feira Se Deus quiser Obrigado Porque eu predicam Eu falei O que é O que é O que é Que é O que é A sua história Agradecer a sua audiência, sua participação, você que está aí acompanhando, assistindo. E deixar só uma notícia final aqui, que nós falamos ontem aqui no programa sobre a cigana que foi assassinada, né? Deixa eu pegar a minha bolsa ali. Vou que, Rafa. E com relação ao assassinato da cigana, tinha noticiado que o pai ofereceu 300 mil em recompensa, né? Por informações do suspeito, né? E ele agora gravou um vídeo dizendo que não procede, que ele não está oferecendo esse valor de recompensa de 300 mil, não. E que ele espera que a justiça seja feita, tá bom? Então, até amanhã. Um abraço. A gente se encontra amanhã, 10 horas, aqui no programa Ao Vivo. O próximo programa... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho